Olá Felizólogos, tá no ao programa mais feliz desse Brasil, aqui você é feliz logo e a gente, eu Rocine Macedo, quando eu digo a gente sou eu Rocine Macedo e ele Fábio Flores. Boa tarde Rocine, boa tarde amigo ouvinte, minha amiga ouvinta, nós estamos aí para mais um bate-papo hoje com ele, uma autoridade do rádio, o homem que é praticamente o quinto bito. É verdade, inclusive o nosso convidado de hoje é um cara que vai dar o troco, um cara que fez uma pegadinha com ele, que fez muito sucesso aqui no nosso programa, você lembra da pegadinha do Pedro Manso com o Edu Henning? Edu Henning foi um cara também que foi a minha primeira entrevista em TV no Espírito Santo e não conseguiu terminar a entrevista comigo, porque eu comecei a falar muita merda e ele cortou a entrevista no meio, na Globo Local irmão. Então a gente vai falar de tudo isso hoje aqui no Podcast Felizólogos, com ele Edu Henning! Só queria dizer que é um prazer estar com os dois amigos, tenho acompanhado vocês, tenho curtido. Agora, muito feliz com a possibilidade de dar um troco para o Pedro Manso. Então vamos começar a entrevista logo por aí? Como é que você quer fazer? Você vai fazer o seguinte, eu tenho a minha mente perversa, junto com essa outra mente perversa, com a sua que também tem um pouco de perversidade, a gente vai fazer o seguinte, você vai mandar um áudio para mim, eu vou mandar esse áudio para ele, porque aí não aparece o seu número e tal, e eu vou mandar o áudio para ele, você vai mandar um áudio dizendo que é um advogado do Tiririca. Mas fala assim, Francisco Everardo. Eu tenho que anotar, me presta a caneta aqui. Francisco Everardo, o Tiririca, o deputado de Tiririca. A gente está no mundo digital, não tem mais caneta. É, mas eu sou do tempo da caneta, se eu tiver caneta, opa. Chegou a caneta, pronto. Francisco Everardo, o Tiririca. E aí você vai dizer que é advogado dele, né? Você vai dizer que é advogado dele. Everardo. Everardo. Para dar um gás, eu sou advogado do doutor Francisco Everardo. Não, doutor. O doutor vai dar um peso, né? Que o senhor talvez conheça como Tiririca. Então eu mando o áudio para você. Manda o áudio para mim, aí eu mando aqui para o Pedro e espero a resposta dele. Eu faço o papel de um advogado e a gente vai, dessa forma, tentar dar um troco para esse safado Pedro Manso que me pegou. Você achou que era Aguinaldo Timóteo. É, até porque depois posso até explicar. Aliás, vocês mataram o Aguinaldo Timóteo, porque logo depois ele morreu, né? Cara, foi dois dias depois. Na verdade, eu vinha conversando com o Timóteo há algum tempo. Coincidiu, cara. Cara, ele me liga, a gente vai falar sobre isso. Isso é para ver como a gente te acompanha, né? A gente viu as lives que você fez e viu que o Aguinaldo Timóteo não estava lá. Eu, na mesma hora aqui, porra, liga para o Tafá. É, não estava porque ele não quis. Depois eu vou explicar aqui. Então, vou deixar ele concentrar aqui. Vai lá. Francisco Everardo. Deixa eu pensar aqui. Boa tarde, seu... Dr. Rocine, aqui quem fala é o advogado Antônio Carlos. Eu sou advogado do Francisco Everardo, conhecido como Tiririca, e eu estou querendo chegar até um amigo seu, o Pedro Manso, que deu uma entrevista no seu podcast, que inclusive gerou uma certa polêmica e o meu cliente me contratou e eu preciso entrar com uma documentação na justiça pedindo uma indenização de 500 mil reais ao senhor Pedro Manso. mas eu não tenho contato do Pedro Manso e eu gostaria, dentro da medida do possível, que o senhor colaborasse com a gente, me dando uma forma de chegar com essa petição até o senhor Pedro Manso. Espero que o senhor esteja bem, com saúde. Muito obrigado. Já conto com a sua colaboração. É isso, é isso? Deixa eu mandar para você, deixa eu mandar para você. Já chegou aí? Já chegou, já chegou. O advogado que está aqui já. Legal. Até porque se não colaborar, o intimo programa também é mais quentinho para nós. E será que ele vai cair nisso, rapaz? Estou mandando aqui para ele. Olha, desliguei meu celular para a gente... Já enviei para ele aqui. Maravilha, maravilha. Ah, rapaz, eu... Agora, espera aí, que eu vou mandar um áudio meu para ele, porque senão não funciona, né? Vou mandar um áudio meu para ele aqui. Você vai gravar um áudio junto com o... Ah, é perfeito, está claro. Já mandei o seu áudio para ele. Pedrão, seguinte, cara, esse cara aí mandou essa mensagem para mim e assim, eu não sei o que é que eu faço, cara, porque eu não tenho nada a ver com isso, né, Pedro? E de repente o cara manda um negócio desse aí, ameaçando, um negócio de 500 mil reais. Eu acho que não vai dar em nada não, sabe? Mas assim, eu fiquei preocupado, inclusive, com você, né, irmão? Porque é uma situação difícil. Então, escuta aí, vê o que é que você acha. Qualquer coisa eu coloco o meu advogado à sua disposição. E a gente vê aí para a gente enfrentar essa parada, tá bom, Pedro? Vê aí, irmão, vê aí o que é que você acha aí. Eu não tenho nada a ver com isso. Porra, foi no teu programa, você que me choca a conversa, você tem tudo a ver com isso, E essa pegadinha, ela gerou desdobramentos, né? Foi parar até no programa de televisão da... Foi, da Record Nacional, do Balanço Geral, cara. Deu Balanço Geral. Deu uma repercussão grande. O quadro da Venenosa tem 30 minutos. A nossa matéria deu 16. Ela tinha que mandar um dinheirinho para nós aí de merchan. Teve umas três ações de merchan durante. E eu vinha naquele processo, eu fiz uma série de entrevistas. Não, mas me conta o seguinte, cara. Como que foi para você, do nada, você está em casa, do nada, liga um cara falando que é Agnaldo Timóteo. Você acreditou na hora? Acreditei por um passado que me condena, né? Porque eu tinha uma relação legal com o Timóteo, sempre nos demos muito bem. E nessa sequência de entrevistas que eu fiz no ano passado, eu fiz 260 entrevistas, diariamente, às 6 horas da tarde. 260 dias. E não era de segunda a sexta, não. Era segunda a segunda, cara. De segunda a segunda, às 6 da tarde. E eu entrevistei um monte de gente, entre outras pessoas que eu fui atrás, foi o Timóteo, que tinha se recuperado de uma cirurgia, de alguma coisa antes. Aí ele pediu um tempo, reclamou muito dos capixabas, disse até que os capixabas não gostavam dele, porque não chamavam ele para show. Eu falei, não, não é isso não, Timóteo, o mercado é ruim mesmo, estamos no mercado difícil e tal. E eu tentei bastante ele durante uns 6 meses. E passado uns 4, 5 meses, recebeu uma ligação dele... Respondeu aqui. Respondeu. Vamos ver aqui a resposta dele. Vamos ver, vamos ver. Ele mandou um áudio aqui. Caramba, bicho, ele vai cair mesmo. Será? Ele vai ver que ele reconheceu a voz. Reconheceu nada, vamos ver aqui. Está aqui. Fala, Rocine. Tudo bom? A voz está séria. Ele... Ele sabe onde ele errou. Ele sabe que eu não estou mentindo em momento algum. E tem provas disso, na época. Se ele quiser tocar para frente, a gente vai para a televisão. Entendeu? E você testemunha disso, na época, de tudo que aconteceu, todo mundo, né? Já te botou no bolo. Que trabalhava com a gente, na época, sabe disso. Entendeu? Então... De certo, a gente vai passar a ser errado. Eu vou colocar meu advogado também e a gente bota para frente. Entendeu? O melhor é o seguinte... A voz do cara está muito com medo. E eu dei um troquinho para ele, né? Eu dei um troco. Nem dei uma resposta à altura, porque ele foi muito talentoso. Para as pessoas acharem que não é sacanagem... Olha aqui, está aqui, o telefone do Pedro. Pode deixar aqui. Bota o telefone dele no live. Não está o número, está só o nome dele aqui, né? Então está aqui. Eu vou fazer o seguinte, ele está online, cara. Não, não está não, já saiu. Mas eu vou perguntar se eu posso ligar para ele. Eu acho que a gente devia ligar, né? O que você acha? Pode ver assim. Cara, a parada está séria. Posso te ligar? Pedrão. Cara, o negócio é sério, velho. Eu, assim, estou preocupado com isso. Posso te ligar aí agora? Aí eu estou fechando o raciocínio com relação ao Timóteo. Então, quando eu recebi uma ligação do Pedro Mães imitando o Timóteo, e imita maravilhosamente bem, ele tem os três jeitos, a respiração, o tom, a tonalidade... É igual demais, cara. Uma gaguejadinha de leve. Ele é excepcional, né? Aí, quando ele começou a falar, poxa, você não me chama? Aí eu pensei assim, esse cara esqueceu de que eu estou atrás dele há um tempo, né? Não. Aí, quando ele começou a ameaçar dar esporro no auxiliar dele, no assistente dele, eu fiquei preocupado, assim... Já respondeu. Já respondeu. Aí eu fiquei preocupado, assim, poxa, coitado do assistente, vai levar um esporro, não tem nada com isso. Aí eu caí nessa pegadinha dele e estou tendo agora a chance... De se vingar. De dar um pequeno troco. Não há altura nunca, mas um pequeno troco. O quê? Pode ligar, pode ligar. Vou ligar pra ele. E pra que você vai falar pra ele, cara? Cara, eu vou falar que eu não posso testemunhar, não. Você volta a divulgar, né? Fala, Rocinho. E aí, Pedrão? Porra, não imaginei que ia dar essas merdas, não, viu, velho? Porra, desculpa aí. Ainda não queria falar sobre essa porra. É foda, velho. É do caramba. Mas, assim... E outra coisa, bicho, eu não posso nem testemunhar, cara, porque eu estou, assim, voltando pra recall aqui do Espírito Santo, né? E se eu for testemunhar, pode ser que a recall não me queira mais, cara. Mas eu vou botar meu advogado à tua disposição aí, cara. É foda. Eu não queria falar sobre isso, né, cara? Só tem você que... Me deu pra falar. Eu não dá pra tempo, né, cara? É foda, velho. É foda. Eu não queria entrar nesse assunto, entendeu? Eu também. Mas você tem dinheiro aí pra pagar? Você acha que... Como é que eu vou... É pegadinha, seu filho da puta! Você caiu na pegadinha aqui. O Edu Henning que está dando o troco. Ele está aqui sendo entrevistado por a gente e está dando o troco da pegadinha que você fez com ele, seu viado. A voz aí é do Edu. Ele vai falar com você. Ô, Pedro! Você acha que eu ia perder a oportunidade de dar um troco pra um cara sacana como você, rapaz? Porra, Edu, tu é foda. Eu fiz a voz de advogado cadastrão, né, rapaz? Não, e pior que eu já ia ligar pro meu advogado. Eu já ia ligar lá pro ex-presidente da Record, que era o ex-presidente da Record, sabe? Eu já estava ligando pra ele. Meu irmão, obrigado pela oportunidade de dar esse troco em você aí, seu sacana. Pô, sacanagem, rapaz. Um beijo. Esse Rocine é foda, cara. Não, foda é você, rapaz. Nós só estamos na tua cola. Um beijão, meu irmão. Beijão. Tchau. Beijo, seu sacana. Eu te amo, porra. Estou com você e não abre a tela embaixo d'água, porra. Eu não sei de falar. É... Eu estava tranquilo, porque aí... Ah, isso, velho. Não é porra nenhuma, não, rapaz. Está só zoando aqui. Isso não vai dar em nada aqui. Às vezes você acha que algum advogado vai pegar uma porra dessa, rapaz. Ia ver a verdade, né? A verdade, exatamente. Te amo, bicho. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Cara, sensacional, Edu. Foda foi quando ele quase chorando, falou assim, porra, cara, eu nem queria falar nesse assunto. Foi você que mandou ela falar. Aplausos pro Edu, cara. Pra mim, não, velho. Um aplauso, cara. A gente só foi a mente maquiavélica. Você que fez tudo aí, mano. Mas é bom mexer com esses caras, porque eles nos ensinam como a gente pode levar a vida com mais leveza, né, cara? Eu acho que o humor, o que vocês fazem com muita sutileza, com muita alegria, com muita verdade, é o que mais a gente precisa nesse momento que nós estamos passando no mundo inteiro, né? Nos últimos meses, a vida da gente mudou de uma forma tão radical em todos os sentidos e algumas coisas que eram tão valorosas pra todos nós, elas foram perdendo essa questão, né? Exemplo, eu não compro uma roupa nova há um ano e meio. Não tem nenhum peso pra mim não estar com a roupa nova. Eu não compro uma cueca. As cuecas estão rasgadas, os buracos aqui embaixo, o saco passando pelo buraco. Eu não vou ao restaurante fazer pose há um ano e meio. Não faz falta. Eu não vou... O que faz falta é a cultura. Cara, é impressionante como vocês, artistas, foram importantes... Vocês são importantes na nossa vida nesse momento tão complicado. Quantas lives importantes, interessantes, eu tive a oportunidade de acompanhar. É nesse sentido que a gente está falando aqui, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, as lives de humor que o Rossini fez, as lives que você promoveu lá, 260 lives em um ano. Cara, você imagina o seguinte, pensa, Rossini, no cara que estava cumprindo rigorosamente o isolamento e que mora sozinho. Aquela hora que você doava de conversa ali, era a companhia que ele tinha. Era ele... Olha aqui o que chegou aqui, Edu. Muito obrigado. Bom dia, mano. Ele estava recebendo uma visita em casa. Então tem uma importância. Às vezes a gente não dimensiona essa brincadeira toda, mas para aquela pessoa que está recebendo, aquilo tem um significado muito maior que a gente pode imaginar. É, porque nessa sequência de lives que eu fiz, que foram trabalhosas, porque foram com 260 pessoas ligadas ao universo musical, de extrema importância, gente que não dá entrevista toda hora, gente que me deu muita dificuldade, dificultou o máximo possível, não por ele ser difícil, porque, por exemplo, Sérgio Dias, guitarrista dos Mutantes, morando em Las Vegas. Como é que eu acho esse cara para conversar sobre Mutantes, uma das bandas mais icônicas do rock brasileiro, uma das bandas mais respeitadas do mundo, com o filho do John Lennon dizendo que é a melhor banda que ele já ouviu na vida? Mas conta, como que chega? A gente está com dificuldade de chamar Falcão para dar uma entrevista para a gente. Eu falei com o Falcão. Você conseguiu trazer o cara de Las Vegas. Como é o caminho? Um amigo do amigo do irmão, do compadre, do colega. O Falcão foi eu que passei o telefone para ele. Foi você que me passou no Falcão. E hoje o Falcão não me atende aquele filho de uma ego, eu mando uma mensagem. Lembrei agora, eu tinha esquecido, eu estava aqui pensando em segundos, como é que eu cheguei a Falcão? Foi você que me passou o telefone. O Flávio me pediu, eu te passei. Porque eu vinha acompanhando as lives diárias do Falcão na noite, uma hora da manhã eu ia para a cama, eu ligava lá o meu celular e ficava rindo com um monte de gente até pegar no sono. E uma dessas pessoas era o Falcão com umas lives que ele fazia. Depois ele parou, agora retomou na rede com o Falcão, ele estava fazendo alguma coisa assim. E eu ficava curtindo. Falei, esse cara dá uma conversa boa, como é que eu chego ao Falcão? Aí eu entrei em contato com você, você falou com o Rocinho e o Rocinho me passou. E agora, também não me lembro se ele atendeu de primeira, se me deu trabalho, porque uma outra coisa é persistir no contato. Porque se você procura um cara, e aí vamos dizer... E a tua agenda não era agenda de uma semana para outra. Não, não. Ou seja, você estava conversando aqui e depois de uma entrevista você vai fazer depois de um mês. Quantos lados você fez? Quantos lados você fez? mais de 500 mil visualizações nesse período de 260 dias. E com gente dos mais diversos níveis musicais, estilos musicais e níveis de dificuldades. Então você tem que procurar, você tem que tentar achar o cara, procurar o sujeito, deixar recado, vender o teu peixe, se deixar à disposição, o cara liga para você ou manda você falar com o produtor. Aí, por exemplo, termina uma entrevista com a Marina Lima, que também não é uma pessoa que está sempre... Aí, três semanas depois, quatro semanas depois, ela posta alguma coisa dizendo que essas foram as melhores lives que eu já fiz na minha vida. Legal, cara. E eu estou no bolo junto com as pessoas importantíssimas da história da música, jornalistas. Isso é ótimo para mim. Mas o grande lance, cara, é que você não é uma pessoa aleatória, você é um profissional que nasceu na comunicação praticamente. Eu sei disso, você sabe disso, mas o Sérgio Dias não sabe disso lá em Las Vegas. Mas depois que você começa o primeiro papo com o cara, ele diz, peraí, esse cara não é bobo, esse cara aqui sabe. E aí, meu irmão, a Marina Lima deve ter ficado impressionada com você. Eu acho que você tem que se preparar para qualquer conversa. Sempre eu vou para uma entrevista com... A gente já conversou, já tive a oportunidade de... E dar expor nele, inclusive, porque você foi diretor dele no programa Esculacho lá na rádio e eu sei que você dava expor nele para caramba. É merecido, velho. Aí eu quero falar depois disso. Porque esse cara é indisciplinado, foi professor e é indisciplinado. Não é disciplinado, não. O criativo... É difícil segurar o criativo. Então, você tem que ir para uma entrevista de 60 minutos com 40 perguntas. E às vezes você não faz nenhuma dessas perguntas. Edu, dá licença, porque está chegando uma mulher maravilhosa aqui. Opa, tudo bem? Trouxe um café só para você, né? Muito obrigado. Aí ninguém está te ouvindo, você tem que falar perto do microfone do Edu. A Monique, que inclusive está aniversariando hoje, então vamos homenageá-la aqui. Parabéns para você, essa data querida... Parabéns, Monique! Que legal, trouxe o cafezinho, o café. Obrigado, obrigado. Olha, eu vou te dar de presente um pão de alho para demonstrar o nosso... Vamos botar a vela no pão de alho para a gente cantar os parabéns para você quando terminar a entrevista com o Edu aqui, beleza? Obrigado. Fica atenta nas perguntas lá dos internautas que a Monique vai ter perguntas das pessoas que a gente colocou pedindo para fazer perguntas para você. É isso. De repente tem a Marina Lima fazendo a pergunta e aí. Pô, quem dera, quem dera. Eu tive a oportunidade de... Mas, Edu, sabe um negócio que eu ficava muito impressionado nessa série de entrevistas? Primeiro, assim, você pegou um elenco estrelar, sabe? Gente da mais alta relevância da música produzida no Brasil. Mas, por outro lado também, você pegou uns caras que eles eram meio lado B, assim, do negócio. Eles não eram aqueles caras que estão lá em cima mesmo. Porque são tão importantes quanto, entendeu? E você dava aquela importância igual. Me marcaram. Me marcaram. Edu, com todo respeito, eu duvido que o vaguinho dos morenos marcou a tua vida. Não, não marcou a mesma vida. Mas ele falava com o vaguinho dos morenos com a propriedade de um cara da velha guarda do Salgueiro, sabe? Ele falava sobre repique, falava sobre... Eu falava, cara, o Júlio já tira dessa informação. Ele marcou a história. Ele fez parte de um movimento musical do samba que deu uma reformulada do samba naquele momento, que deu uma respirada nova para o samba naquele instante, que o mercado fonográfico abraçou, que todo mundo acompanhou, que sucesso emplacou, certo? Então, você tem que ter... Primeiro o seguinte, o que a gente não pode nunca esquecer é que a gente tem que ter respeito. E aí eu me lembro de algumas passagens, claramente algumas passagens, de estar em rádio, em primeiro lugar de audiência, como diretor ou como radialista ou como locutor e vir um radialista, um músico com o seu disco embaixo do braço e entregar o disco para o programador. E esse programador não ter respeito pelo recebimento desse trabalho. Isso sempre me incomodou muito, porque agora eu gravo um disco muito mais barato do que você possa imaginar. Talvez, às vezes, muito mais barato do que duas ou três passagens para a Europa. Tem gente gravando um disco no iPhone, cara. Pega o iPhone e grava tudo. O João é produtor musical, o João Marcos aqui, nosso sócio aqui do programa, o João, o Evandro e a Monique. E o João é produtor musical e ele sabe disso, que as pessoas estão gravando no iPhone. O João tem um puto estúdio com programas de última geração, mas as pessoas estão gravando no iPhone. Mas há muito pouco tempo um disco custava uma casa. E eu estou falando de 300, 400, 500, 600 mil reais para fazer um disco. Então esse cara, quando chegava com um disco debaixo do braço, ele tinha colocado ali muito mais do que o talento dele e a determinação dele de entregar um produto. Ele tinha colocado muito dinheiro. E a vida dele. A vida dele. Então, se eu não vou tocar o disco por algum motivo, porque o disco não cabe com a minha programação, porque ele não diz o que tinha que dizer, eu tenho que respeitá-lo como investidor, como cara que está ali com a paixão pela aquela coisa chamada música. Então recebe esse sujeito com respeito. Já teve um cara desse que foi com um disco embaixo do braço lá e que depois virou um puto com a cara da música. Dá um exemplo de um que chegou com um disquinho ali morfado. Não, só isso aí. Eu fiquei curioso pra caralho. Mas antes dele falar, ele vai chegar aí. Porque eu queria, para as pessoas que não são do Espírito Santo, que talvez até não conheçam o Edu, porque o Edu, no Espírito Santo, o Edu foi um âncora de um programa da TV Gazeta, que é a Globo Local aqui. Logo quando eu cheguei, o Edu já era um sucesso aqui no Espírito Santo muito grande. Ele fazia o programa de meio-dia. Inclusive, foi a primeira entrevista que eu dei na TV no Espírito Santo, como o Tony dos Coros. Foi ao Edu Henning e a Sandra. Era você e a Sandra Freitas, o casal que apresentava o Espírito Santo primeira edição, né? Era antes da primeira edição. Esse que você foi, foi no jogo aberto. Que era do meio-dia. Era meio-dia, de meio-dia, meio-dia 22, depois entrava o telejornal. E aí, cara, eu comecei a estourar na rádio aqui o Edu me chama para a entrevista. E era para divulgar um show meu e tal. E aí, eu fui fazer uma poesia do cordel, que eu fiz muito no meu show, que não é nem minha, da minha autoria, da autoria do Amazon. E eu gravei no meu primeiro CD. Eu já tinha lançado o CD e tal. Aí, eu digo, cara, vou declamar a poesia do cordel. Vou abafar aqui. Meio-dia. É, meio-dia. Aí, a poesia do cordel tem fiofó no meio, sabe? Tem o cara do Toleto. Aquela poesia do Toleto e tal. Meu irmão, quando eu comecei, eu só vi a cara do Edu assim, caramba, esse cara está falando isso. Eu estou ferrado. Não, vamos aos bastidores. Vamos aos bastidores. Você tem certeza que você quer o Toledo? O diretor de jornalismo? Tem, lógico. O cara está estourado, está fazendo um trabalho legal. E ele estava na... Estava na rádio, na litoral. Já tinha chegado na litoral. O cara estava na casa. Ah, não, não, não. Estava na Tropical ainda. Estava na Tropical. Estava na Tropical. Aí, que é uma rádio concorrente. Então, você traz um cara que está numa rádio concorrente e, naquela hora, no meu ouvido, o cara do corte, para, para, para. Você está aqui, você tem a voz no teu cérebro, você tem um cara que você já está ligado no que ele está falando. Rapaz, é uma tensão do nada. Essa entrevista está na internet, está no meu canal do YouTube. Eu consegui... Eu tenho que ir lá ver a minha cara. Eu consegui ver essa entrevista no meu canal do YouTube. E aí, eu digo, cara, aí botei lá no meu canal, porque é uma coisa histórica. Realmente, eu... E na Paraíba, é muito comum a gente falar isso, mesmo na Globo e tal, de meio-dia e tal. E, de repente, eu digo, cara, bobagem, né? Mas aí foi aquilo, me ensinou a me educar, a aprender o que é que eu podia falar ou não nos programas de rádio e TV. Cada região tem uma reação, né? Exato. Eu tive que mudar, palavreado. E o tempo também era 20 anos atrás. É, 20 anos atrás. Isso era 2000, cara. Pelo amor de Deus. Então, era muito longe isso. Então, assim, eu tenho uma gratidão muito grande pela tua educação, a forma que você me tratou mesmo naquele dia ali. E foi um aprendizado para mim, né? E isso me fez chegar na TV Nacional. E não foi à toa, porque realmente eu entendi o recado, o seu e de muitos outros. Não, e era um processo... Eu sempre trabalhei com comunicação na minha vida, né? Inicialmente, muitos anos por trás das câmeras, fazendo iluminação, cenografia, sonoplastia... Mas é nessa pergunta que eu quero chegar. Sem querer te atrapalhar. Eu entrei nesse assunto direto. Mas aí, como é que começou a tua vida na comunicação? Você já entrou sendo locutor de rádio? Eu, com 9 anos, para 10 anos, eu não estou exagerando, eu cortei um cabo de vassoura. Então, cabo de vassoura, a vassoura vem e tem aquele desenho que faz uma... para amarrar o abarbante, para pendurar. Eu cortei aquilo e entrevistava as pessoas. Sério? Com cabo de vassoura na mão. Os primos, os vizinhos... Mas qual era a referência? Teus pais tinham ligação-comunicação? Não, eu tinha um tio que foi radialista famoso, mas não era um tio próximo. Então, eu também só fui saber que ele era parente, Júlio Lousada, que foi um cara que durante muito tempo foi líder de audiência, ele tinha um negócio de botar o copo, o copo de água em cima do rádio para purificar a água que você vai ver. Vamos rezar juntos, vamos dar as mãos, e tal, e tal. Ele tinha esse... Mas não era um cara que tinha nenhuma relação com a minha parte da família. Lá no futuro que eu descobri que tinha isso. Mas eu era um garoto que gostava de... E eu posso falar com você que com 11 anos eu sabia o que eu queria. Eu queria ser radialista. Eu queria falar no rádio. E aí eu fui... Meu primeiro emprego foi no Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, vim para cá com meus 17 anos de idade, mais ou menos. Então, meu trabalho, meu primeiro trabalho foi no metrô do Rio de Janeiro, na assessoria de comunicação social do metrô. O metrô não tinha feito nenhum buraco no Rio de Janeiro. E aonde estariam as estações do metrô, Praça da Bandeira, Praça Sã Espenha, eles criavam umas exposições itinerantes em que mostrava, o metrô veio aí, olha como é que vai ser o metrô. E o meu trabalho era gravar, recebia uma fita na voz de Cid Moreira e gravava e montava a fita de rolo, recebia um bip. Tinha um aparelho chamado Dissolver, que recebia o sinal do 4000DS, um AK e 4000DS, eram dois AKs, que disparavam os flashes dos projetores de slides. Então você morava na rua lá, sentava e assistia uma apresentação do que seria o metrô, mas não era filme, era slide. O metrô vai ser assim, a garota de Ipanema tocando. Esse foi o meu primeiro trabalho. Dali eu fui... Quantos anos aí? Eu tinha meus 14. 14 anos? Sim. Aí com 16, eu já estava como assistente de sonoplastia do sítio do Picapau Amarelo na TV Educativa. Porra! Com Jorge Napoleão. E depois eu fui fazer assistência de sonoplastia na TV Globo, Sara Mandaya, com Sérgio Cuica. Aí eu entrei, antes desse meio tempo aí, eu fui rato da Rádio Mundial. Que foi a grande escola do rádio. E aí teve um sujeito chamado Newton Alvarenga Duarte, que entrava meia noite e saiu uma da manhã num programa chamado Baile da Pesada, do Big Boy. Ele era o Big Boy, o Newton. E ele me apresentou Beatles. Quem me apresenta Beatles e fala de Beatles para mim pela primeira vez, que eu não tinha irmão mais velho, não tinha grandes referências, foi o Newton, o Big Boy. e aí a gente... E dali eu fui vir passar férias em Vitória. E soube que a TV Educativa estava para ser inaugurada no centro da cidade de Vitória. E eu bati lá, na cara de pau. Eu sou... Minhas férias de 30 dias até hoje. Entendeu? Então eu vi a oportunidade de fazer alguma coisa e crescer junto com aquela emissora naquele instante. E me encostei ali. Um ano depois eu estava... Menos de um ano depois eu estava na Gazeta. Eu entrei na TV Gazeta, que é a Rede Globo, aqui no Espírito Santo. Eu entrei com a Gazeta... Ia completar... Faltavam 30 dias para completar um ano. E eu entrei na cara e na coragem batendo, batendo, perguntando, conversando. Era no início mesmo, assim. No início, lá na General Osório. Tem até agora o Carier, o Carlos Linderberg, grande Carier, infelizmente faleceu há pouco tempo. E a Gazeta fez uma matéria maravilhosa, que ele conta, que era um depoimento que ele tinha dado antes, que ele conta que no dia da inauguração eles lembraram que não tinham as câmeras. Eles esqueceram de comprar as câmeras para a TV, cara. Olha que negócio doido, né? Aí tiveram que trazer as câmeras de Minas Gerais emprestadas e tal para poder fazer. E aí um ano depois você já... Que são aquelas que estão ali. Expostas lá na Gazeta. Na entrada da Gazeta tem a câmera. Carier, bicho. Carier, se eu falar com o Carier e me emocionar sobre falar com o Carier, é um negócio muito sério. O Carier é um homem que o Espírito Santo um dia vai descobrir a importância dessa figura para a comunicação. Você não está só se emocionando, não. Você está me emocionando, porque eu também trabalhei lá há 13 anos e eu sei o quanto ele era importante, enquanto ele era bacana. Se você me deixar contar uma passagem aqui, sinceríssima. Com certeza, espero. Eu tinha... Eu tinha uma grande popularidade no rádio. O meu programa no rádio era o programa de maior rentabilidade da emissora inteira. Eu tinha uma... Escrevia para o Jornal e a Gazeta aos domingos uma página inteira de música e fazia televisão. Mas na televisão eu fazia o braço. Eu ainda não botava a cara. Eu só fazia entrevista de braço. Só aparecia meu braço. Passei dois anos botando meu braço lá para poder sair de trás da câmera e ir para a frente da câmera. Para aprender a me comunicar com as pessoas através desse veículo maluco aqui. E aí eu morava em Manguinhos e no final de semana na segunda-feira cedo eu corria para a Gazeta. Na Leitão da Silva eu vou falar Leitão da Silva que era de bloquete na época ainda não era asfaltada. Eu passei numa rua e um garoto de 11 anos de idade atropelou meu carro e pegou no pneu de trás do meu carro. Eu acho que nunca acontece para ninguém dessa forma que eu vou contar para vocês. Aí o garoto foi atropelado pelo meu carro. Quando eu olhei no retrovisor eu vi a bicicleta encostei numa fábrica de leite que tinha ali na frente e fui lá socorri ajudei o garoto faleceu. Eu pirei. eu simplesmente me transformei no pior sujeito que você possa imaginar na face do universo. Não sei se você infelizmente já passou por cima de um animal na rua um cachorro um gato o que for. Passar em cima de um ser humano e matar um ser humano foi um negócio dos piores momentos que eu posso ter passado na minha vida. E eu pirei larguei tudo e me escondi em Manguinhos. E fiquei escondido em Manguinhos. nesse meio tempo eu tive que vender um apartamento que eu tinha na Leitão da Silva com o César e Laura edifício Havaí 501 para poder pagar advogado pagar hospital para poder e um cara que era um conhecido me deu uma grana e depois a gente acerta a papelada. Ele me deu uma grana para ajudar a pagar aquele momento maluco que eu estava e eu pirei e fiquei escondido em Manguinhos. Um dia chega um sujeito chamado Heitor Nogueira foi diretor comercial da Globo daqui da TV Gazeta Edu, vai lá que Cariê quer falar com você o dono quer falar não, não vou lá vai lá hoje é domingo vai lá amanhã o Cariê gosta de você vou nada rapaz, você está doido vai lá não custa nada e eu fui. Cheguei na Gazeta já na Sede Nova e os dois me receberam na recepção Cariê e Heitor Nogueira o dono e o diretor comercial vem aqui na minha sala eu subi fui para a sala dele ele puxou uma pasta amarela como se fosse hoje e ligou para Maria Helena que era do do RH traz aqui não sei o que aí eu assino aqui Edu assinei minha demissão assinei lá minha saída ele fechou a pasta entrou o gerente do banco que tinha uma agência do banco lá eu assinei mais ou mais outras coisas lá eu estava completamente fora do mundo cara e aí Cariê abre uma gaveta e entrega a chave do meu apartamento ó pegamos o seu apartamento de volta esse aqui é o cartão do nosso advogado Haroldo Limonge então nós recuperamos o seu apartamento e o que você assinou agora aqui foi financiamento para você nos pagar de volta quando você puder o tempo que for necessário você quanto tempo você não vem na casa ah eu não tenho 15 dias você está de férias volta para Manguinhos fica lá daqui a 15 dias você volta então esse é o Cariê tá esse é o era o cara que fez a Rede Gazeta igual a mim tem 50 dizendo para ele assim é muito obrigado cara e eu senti muito não poder ir no enterro dele porque diante dessas condições que nós passamos ninguém podia sair então eu cansei de ver Cariê indo para a reunião e parando com a funcionária da faxina assim ó não esqueci de você não é aquilo que você me falou tá anotado da mesma forma que virava para o governador governador não esqueci de você ele era assim mesmo cara então esse ser humano esse cara é de uma importância na minha vida estúpida eu não poderia estar aqui agora eu poderia ter pirado no meio do caminho cara que era a tendência sim porque você provavelmente estava vivendo um processo de início de depressão né numa época que nem se existia esse diagnóstico depressão eu ia para a areia duas, três horas na manhã cara eu ia para a areia para a areia em frente da minha casa e passava a areia na perna até ficar em carne viva rapaz para parar aquela sensação do tranco cara eu não dormia isso demorou muitos e muitos e muitos anos para ficar livre dessa sensação eu não imagino uma sensação dessa deve ser muito ruim foi provado que eu não tive culpa mas a culpa não sai de você cara sabe é um negócio muito maluco por mais que alguém bata no seu ombro e fale assim não você não é o culpado você não é o culpado a carga que você se você for um sujeito normal porque tem gente que talvez a gente vê aí bandidos matando não estão nem aí para nada mas se você for um cidadão comum e mortal você sente isso de forma brutal como eu por exemplo estou sentindo esses últimos meses com essa história que nós estamos passando pelo mundo que tem gente que nega que tem gente que acha que não é verdade e eu até respeito cada posição eu não estou contra ninguém só que existe uma história histórico que você vê um monte de gente morrendo não é possível que não seja algo pode ser até que exista um certo exagero pode ser que ali fulano esteja jogando com dinheiro com a morte para ganhar mais dinheiro porque vagabundo tem tudo que é canto meu compadre mas está aí a doença eu sou testemunha vivo disso irmão passei cinco dias na UTI eu sei o que o quanto é difícil esse negócio e digo mais não existe coisa pior no mundo do que uma noite na UTI e assim é a coisa mais cara que existe no mundo em todos os sentidos não é só sentido financeiro em qualquer sentido que você imaginar é a noite mais cara do mundo você não consegue dormir porque você imagina que se você dormir você pode não acordar amanhã imagina que louco é muito louco e acho também que o humano tem se reposicionado em alguns momentos o ser humano tem se reposicionado em alguns momentos alguns exemplo recente que nós tivemos uma conversa agora recentemente sobre um amigo seu um amigo é uma pessoa que eu conheço que ainda está batalhando né Fábio esse amigo naquele dia que olha só como a vida é cíclica no dia que a gente gravou a entrevista do Pedro Manso e que aconteceu o trote eu pedi para o Pedro Manso gravar um vídeo também para esse meu amigo e ele nesse dia eu fiquei sabendo que ele estava doente ele me falou estou com 40% pulmão comprometido e a empresa de saúde que ele tem o plano não pôde atendê-lo porque não tinha vaga mandou para casa com 40% e ele voltou depois com 60% o Edu me ajudou num negócio muito grande eu não vou entrar em detalhe aqui mas eu posso entrar em detalhe eu posso entrar até porque envolve uma personalidade nacional importantíssima que mostrou para a gente como é simples ajudar um ser humano como é fácil você fazer parte da vida de alguém eu vou te contar um negócio que eu não te contei ainda Edu foi o seguinte esse meu amigo é pianista e eu virei para ele e falei o seguinte eu fiquei pensando cara eu preciso motivar esse cara as dores esse processo está sendo tão dolorido está sendo tão ruim eu tenho medo dele desistir de lutar e aí eu falei ele é pianista um dos grandes ídolos dele na música é o Ivan Lins e eu falei cara eu preciso de um vídeo de Ivan Lins motivando esse cara quem eu conheço que conhece Ivan Lins eu falei Edu ele gravou um CD agora junto liguei para Edu expliquei a situação não sei o que Edu falou eu vou conversar com ele cara minutos depois pouco tempo depois ele já manda o vídeo do Ivan Lins mandando uma mensagem para ele uma mensagem belíssima e sensível falando cara a música pode curar o mundo vai curar você também e é uma coisa tão simples né Edu de fazer e assim o artista deve acho que o Ivan Lins deve ter se sentido tão bem ter feito isso e foi emocional ele entregou assim para ele o Marcos briga essa briga e falou aquilo e aí esse meu amigo foi muito feliz quando recebeu muito feliz mesmo e tal e antes dele ser entubado foi o último vídeo que ele viu ele assistiu o vídeo e foi e aí o que acontece ele ficou três semanas e pouco entubado ele foi desentubado e a última última memória dele era o Ivan falando com ele poderia ser a última e ele pegou foi desentubado fez uma traqueostomia está recuperando está recuperando já está indo para quarto individual vai ter um processo de recuperação mas ele teve a vida salva dentre tantas outras coisas foi justamente uma mensagem de incentivo de um cara que estava ali você imagina um grande ídolo do seu caso tipo Chico Anísio virando para você falando assim Rossini vem comigo vem comigo não quer ser ruim porque Rossini já foi mas assim estou te esperando Rossini vamos fazer um show aqui recebeu recebeu um cama de clube aqui não mas é isso como é uma lição como a gente falou agora há pouco com relação a importância dessas lives que esses caras nos entregaram nos últimos meses estão nos entregando como o artista tem apresentado a sua música os seus discos como a literatura quer dizer eu posso ficar longe do restaurante longe da roupa nova longe do lançamento de um carro mas eu não posso ficar longe da cultura a cultura nos últimos meses foi de um maior amigo que eu já tive sim e é incrível por incrível que pareça por conta dessa briga política que a gente vive hoje no Brasil existiu alguns momentos em que alguns políticos eu não quero citar o nome para não dar nenhum tipo de problema aqui mas que alguns políticos tentaram colocar a cultura como se fosse o vilão como se a cultura não valesse nada como se por conta de alguns artistas que fizeram merda com dinheiro público todos os artistas fossem iguais e não é assim que funciona existe gente ruim em todo lugar inclusive na cultura agora na política é diferente 99,9% é ruim é o contrário e se as pessoas soubessem a dificuldade que é prestar conta para a Rouanet antes da gente gravar aqui o Rossini estava aí às voltas com um documento de Rouanet de 2015 eu tive um projeto da Lei Rouanet que inclusive é um projeto para mim o Fábio participou já várias vezes inclusive agora na pandemia a gente fez o último projeto e a gente fez lives para as crianças de escola pública com o Tiro Lipa falando da vida dele para essas crianças de escola pública que são apaixonadas alucinadas pelo Tiro Lipa o cara tem mais de 100 milhões de seguidores nas redes sociais dele o Edmilson Filho que fez o filme Hollywood e que agora fez os Cabras da Peste que ficou em primeiro lugar no Brasil na Netflix que está arrebentando que inclusive vai participar do podcast com a gente agora também ele é ótimo então você imagina o quanto eu estou arrepiado aqui o quanto motivou essas crianças que participaram e assistiram e a gente ainda fez melhor eu consegui patrocínios por fora da Lei Rouanet para comprar telefone celular de última geração para dar de presente às crianças que participaram e engajaram com a gente no processo todo elas produziram vídeos eu fui entregar o menino que ganhou em primeiro lugar morava em venda nova do imigrante eu fui com o João Marcos que está aqui entregar a emoção do menino a gente foi almoçou lá com a família então tem coisa que não tem dinheiro no mundo que pague e se eu falar o valor que a gente que a gente arrecadou para poder fazer isso ter esse trabalho de fazer esse negócio a gente fez daqui do estúdio a transmissão os moleques participaram o que transformou a vida de alguns moleques desses que participaram não tem dinheiro no mundo que pague e é inesquecível daqui a 20 anos ele está falando nisso exatamente teve a minha palestra a palestra do Fábio do Marcelo Marrom que também é maravilhoso que eu entrevistei também na sequência o Marrom também você entrevistou você me pediu também o grafão do Marrom nessa coisa toda queria fazer o cavalo de pau aqui na conversa porque o Rossini ele conta uma história para todo mundo aqui que ele fez um grande feito na cultura do Espírito Santo no dia que ele sorteou o jegue Edu já sorteou um elefante e aí? quem é seu Deus agora? você lembra você estava no ar no programa quando eu sorteia o jegue você lembra disso? a história do elefante é muito doida a história do elefante é muito doida porque é uma sequência a história do elefante que eu fui DJ disc jockey discotecário e eu tinha fazia parte de um equipamento chamado contatos imediatos o som do outro mundo que era uma equipe de som que rodava o Espírito Santo de cabo a rabo chegava no mês de junho julho a gente fazia ali no centro de Jardim da Penha uma festa para 15 mil pessoas 20 mil pessoas e eu de disc jockey rodando disco sabe? com uma equipe boa com telão era uma coisa aí eu queria chegar e também tem uma história muito interessante para contar como mudou a minha cabeça essa passagem eu queria chegar de forma diferente e tinha um circo Tiane ali no aterro tinha um circo esse circo foi na Paraíba também foi na minha cidade aí eu fui lá ele anunciava no programa de rádio tinha um spot e eu bati na porta posso falar com o seu Tiane? pode e veio o cara olha eu sou o Edu vou fazer uma festa ali eu estou vendo chamada na televisão uma festa ali na Jardim da Penha eu estou vendo eu queria chegar de uma forma diferente eu queria chegar de uma forma completamente impactante eu queria chegar em cima do seu elefante aí o cara sabe aqueles 20 segundos um idiota olhando para um maluco aí ele falou mas o que olha lá vai ter umas 15, 20 mil pessoas eu vou chegar em cima de um elefante e as pessoas vão perguntar de onde que esse maluco arrancou esse elefante ah é lá do Tiane pô então vamos ver lá tá legal aí bater uma mão vai me emprestar o elefante eu dei três passos para trás como que eu levo o elefante até lá aí voltei seu Tiane eu só tenho aquele furquinho ali como é que carrega o elefante aí ele arrumou a carreta que parou na praia de Camburi em frente ao posto tinha um posto ali na Petrobras do lado do Clube dos Oficiais desce um elefante uma fêmea eu subo no elefante e eu entro num evento na praça com 15 mil pessoas no meio de um elefante cara e o cara o cara e eu achando que eu era grande porque eu entrei subindo no jegue aí eu entrei em cima do jegue aí vem um detalhe quatro, cinco dias antes eu sou chamado numa reunião no diretor comercial Heitor Nogueira e falo assim Edu essa maluquice que você vai fazer daqui a três dias conta pra ela e eu não sabia quem era ela e conta eu vou fazer um elefante vou chegar no elefante tá bom legal obrigado Edu bora aí eu saí passou uns 20, 30 minutos Edu sobe aqui olha a pessoa que está aí é dona de uma rede de lojas e ela e eu convencia que você vai vestir a camisa e a calça da loja dela da marca dela e você vai ganhar um troco pô legal aí o troco é esse aqui oito meses do meu salário nossa aí eu comecei a entender que o comercial tinha uma força e uma importância da minha vida que eu tinha que entender como é que funcionava aquele mecanismo sem ofender o meu conteúdo jornalístico profissional mas você podia encontrar equilíbrios e eu botei uma calça rosa aveludada e uma camisa xadrez azul e branca e subi no elefante e ganhei oito meses do meu salário e dali pra frente eu comecei a me aproximar do comercial e querer entender e aí acho que Fábio subia até na tromba do elefante imagina no elefante então esse mecanismo esse jogo de departamentos como é por exemplo quando as pessoas falam da lei Rouanet por exemplo e taxam o artista de aproveitador talvez não entenda que o seguinte o artista ele entra com um projeto na lei Rouanet isso é importante deixar claro ele entra com um projeto e ele entra ele recebe uma autorização pra utilização da lei Rouanet e você continua a batalhar onde ou seja o senhor da empresa eu tenho aqui um projeto que foi aprovado pela lei Rouanet em vez de o senhor pagar o imposto o senhor pode passar o dinheiro pra mim e o seu nome tá aqui no projeto o seu marca vai sair no projeto tudo tá combinado aí o cara pensa assim eu vou assinar um projeto da lei Rouanet pra que a fiscalização do governo vem em cima de mim aí começa uma dificuldade as pessoas acham que o dinheiro sai do cofre do governo diretamente pro artista não sabe a dificuldade que é não falei com o Fábio que o último ano que eu fiz não vou fazer mais porque dá muito trabalho você tem problema o último projeto eu tive um problema por causa de um centavo eu tive que refazer toda a contabilidade por causa de um problema de um centavo que não foi nem culpa minha culpa da prefeitura de Vitória o ISS que a gente pagou tinha um centavo a mais e no boleto tinha um centavo a menos aí não batia uma coisa com a outra a prestação de conta é muito trabalhosa cara e o seu risco é muito grande porque um centavo te leva pra justiça exatamente aí você fica imaginando cara como é que esses caras dão trambique de milhões de reais eles são bons eles são muito bons tem que tirar o chapéu pelo amor de Deus outra história que é interessante do Edu que ele tá falando essa história de como unir o comercial com o artístico fazer o comercial virar arte também na época que a gente trabalhava na rádio que o Edu era o diretor lá do nosso programa pintou uma propaganda de motel pra fazer que podia ser uma zoeira todo mundo ficasse zoando um ou outro motel no programa meio dia o programa meio dia olha a história que ele inventou a gente tinha um velho que fazia parte do programa e aí o cara fazia o papel do velho e ele inventou que o velho toda sexta-feira ia no motel e na verdade o cara que trabalhava no motel ligava pra gente pra falar ó o o o venâncio ele veio aqui com duas meninas conversa com ele e aí ele começava tá exagerando então era uma curiosidade e as pessoas ouviam não como uma ação comercial era uma historinha e ali no meio a gente tava falando o nome do motel as coisas que tem dentro do motel aquela coisa toda então o negócio e o velho relatava como é que era a suíte a suíte tinha isso tinha a suíte não sei o que tinha a suíte não sei das quantas a egípcia não sei o que a africana ele ia destrichando a conversa e vendendo peixe e toda sexta-feira o cara o cara chegava era na segunda ó o seu 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 nacional na TV, eu estou falando, a gente vai falar do lado Big Beats, mas do lado nacional de TV, ele foi garoto de propaganda da Bombril há muito tempo, coloca a foto, por favor, aqui, João. E fez muito sucesso, Carlos Moreno, ator, e ele fez muito sucesso fazendo propaganda da Bombril. Então, você que está assistindo o Edu e não conhecia, ele é o cara da Bombril. Cadê a foto, João? Bota aí. Ele que mandou a foto para mim, não dá para botar na TV. Quer que eu mostre o celular? Eu mostro aqui, pô. E tem aquele outro ator também, da Globo, de novela, como é que é, que é parecido? Ah, rapaz, ele é muito parecido. Não, acharam a foto do Carlos Moreno aqui, que é tua cara, olha o que isso é. Não, mas o... Como é que é o nome dele? Pelo amor de Deus, estive com ele agora. Aqui, 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 vou colocar a cara lá. Igual demais, Edu. Ficou muito parecido aí, cara, até o olho igual. Por exemplo, eu tive o prazer de fazer um filme com os Trapalhões. Pois é, eu não sabia disso, o Fábio que me falou. Eu fiz a... Na verdade, eu fui chamado para fazer a produção de um filme dos Trapalhões, Os Trapalhões e o Rei de Futebol. E começa em Vitória. Com Pelé, cara? Com Pelé. Com esse Pelé. Eu assisti a esse filme, velho. Passei dias na casa de Pelé. Eu assisti, irmão. Mas tudo começa em Vitória, no Dia das Crianças, fui chamado para ser um locutor do evento do Dia das Crianças dos Trapalhões, no ginásio do Alves Cabral. Meu trabalho era, senhoras, papais, mamães, crianças. Meu trabalho. Texto. Oferecimento fulano, cigano, beltrano, com vocês, Os Trapalhões. Era isso que eu ia fazer. E eu cheguei lá para fazer e caiu um pé d'água, uma chuva. O ginásio lotado e o avião dos Trapalhões vinha e voltava três vezes do Rio de Janeiro e não pousava em Vitória. E eu me vi numa situação com o ginásio lotado de oito mil pessoas e eu sozinho no palco, palco limpo, clean, sem nada, e eu enchendo linguiça, porque os Trapalhões não chegavam. Então aquele cara aqui, senhoras e senhores, que vocês o Trapalhões não chegavam. Passei quatro, cinco horas, quatro, cinco horas enchendo linguiça. Fazendo show de calor com as crianças, não sei o quê, tal, tal, e enchendo linguiça. Daqui a pouco eu estou vendo as pessoas rindo. era o Zacarias entrando e varrendo. Ele varreu, eu estava sentado na beirola do palco do Alves Cabral, assim que era multidão na minha frente, e ele barreu minha bunda. Eu bati o olho, bati a cara, é o Zacarias aqui. Aí eu falei, pô, eles chegaram! Aí eu falei, muito obrigado. E eles fizeram um puta de um show. Terminado, fomos almoçar. E aí, pô, que legal, bacana, muito obrigado. Quem é você? Pô, eu sou ali da rádio. Pô, você é um pô, legal, você é bacana, não sei o quê, tal, tal. Aí eu falei, pô, eu queria um dia trabalhar na produção do filme. Pô, está fechado. Oito meses depois, estava com o telefone de casa. Aí, meu filho fala assim, ó, tem um bobão aí dizendo que é um muçulmo. Aí eu, fala! Era um muçulmo. Ó, não esquecemos não. Não era o Pedro Manso, não? Não, não esquecemos não. Está aqui, já está, vem para cá, não sei o quê. Eu fui. E fui trabalhar como produtor do filme Estrapalhões do Rei do Futebol. O primeiro dia. Primeiro dia. Ó, produção. Fazer a parte da produção. Pega esse Fiat 147. Fiat 147. Leva, você leva, e o Edu pega o Fiat, e leva para o sete. Está legal. Aí eu, Edu, você vai levar o Fiat 147. Na quarta pessoa que veio falar comigo que eu levaria o Fiat 147 para o sete, tem putaria aí. Aí eu fui lá, abri o capô, mexi não sei o quê. Tem alguma sacanagem nesse carro que eu extrapoi. Não, deixa aí, tem carro para par. E eu, tinha uma parte alta aqui, na chegada, eu com o carro aqui, e eu vi as pernas das pessoas passando para entrar no seu carro, e daqui a pouco vem um par de pernas imbatíveis. Um silêncio. Luisa Brunet. Linda, maravilhosa. Eu só vi as pernas da Brunet, ela entrou, e os caras gritavam, você vai com o Edu. A putaria era, que entrou, ela entrou no meu carro, e aí, com shortinho, quando ela sentou com aquela pele morena, linda, cheirosa, o carro morreu. Rapaz, eu virei chacota. Pô, o cachê do Edu está pago, não sei o que, tal, tal, papá. E aí, a gente acordava de manhã, ia para a casa do Pelé, eu falei para o Pelé, como é que é o fenômeno dominó? Falei para o Pelé, sobre Beatles, que é a minha paixão, tal, tal, eu conheci, aí ele me contou uma história. Num certo dia, na filmagem, o cara que ia fazer o papel de porteiro, não apareceu. Carlos Manga, que era o diretor do filme, Edu, bota a camiseta, vai para lá. Pô, você está doido, mano. Bota a camiseta, vai para lá, porra. E eu fiquei, falei, apareço 25 segundos no filme dos Trapalhões. Já apareceu mais Rodrigo Santoro em As Panteras, sabe? E barro Pelé no filme, passa uma microparticipação e uma loucura isso, né, cara? E eu tenho uma foto tirada por Renato Aragão, eu abraçado com o resto dos Trapalhões, é um negócio para a gente que, opa, desculpa, para a gente que viveu os Trapalhões na televisão, da forma que a gente viveu, como eles foram revolucionários no processo de comunicação, de piadas, de humor. Pois é, e aí eu vou te contestar agora, os Trapalhões falavam feiofó de meio dia na Globo, no domingo, para as crianças, e você me proibiu de falar de meio dia aqui na Globo local. Você falava no domingo, à noite. Às nove horas. Às nove horas. Então, aí, olha só, aí Pelé me conta uma história. E eu fui para Liverpool pela primeira vez. Cheguei em Liverpool com a minha bandinha que toca Beatles, Clube Big Beatles, a melhor banda do meu prédio, pensando o seguinte, cara, são 80 bandas do mundo inteiro, eu volto aqui ano que vem, eu preciso criar alguma coisa para ser diferente das outras bandas, cara, porque senão a gente não vai aparecer aqui. Lembrei da história que Pelé me contou sobre sobre os Beatles e sobre John Lennon. A história que ele me contou na casa, não era nem a casa dele, era de um empresário chamado Saad, edifício Chopin, Avenida Atlântida, um triplex. Aí ele me contou a seguinte história, em 1966, os Beatles o Brasil foi jogar a Copa do Mundo, a fase eliminatória em Liverpool. E um emissário dos Beatles foi até a delegação brasileira, Pelé não falava inglês, chamou o chefe da delegação, tal de Nascimento, e o cara queria levar os Beatles até Pelé. Vamos voltar ao seguinte, você lembra Pelé com Mohamed Allen, com Cassius Clay, a linguagem naquele momento era uma boa fotografia que impactasse o planeta e que fosse para as revistas manchetes do mundo inteiro. Então eles queriam uma foto Beatles com Pelé, o maior astro do futebol mundial. Com os astros da música. Com os astros da música, uma coisa extremamente plausível. aí o chefe da delegação não quer esses cabeludos porra louca aqui não, botaram os caras para correr. Tá louco o cara. Botou não os caras para correr, porque os caras lá não estavam, botou o emissário. E Pelé me contou aquilo, que depois quando ele foi jogar no Cosmos em 70 e pouco, ele foi fazer um curso de inglês num instituto de idiomas em que John Lennon fazia um curso de japonês. olha só o quadro e John Lennon encontrou com Pelé na lanchonete do curso de idiomas. Olha, eu fico imaginando uma porra dessa. E você sabe quem sou eu? Lógico, você é John Lennon. Então por que você em 1966 não quis me receber em Liverpool na minha cidade natal? Os Beatles não estão... O cara guardou um rancor ali. Aí guardou um certo rancor e Pelé me contou isso e eu passei anos procurando isso em livretos, em histórias e não tinha isso. Quando eu fui para Liverpool a primeira vez eu pensei eu tenho que voltar aqui com essa história. Como é que eu vou conseguir que Pelé grave essa história para mim em vídeo? Então tem... Vou contar a seguinte passagem. Um grande político brasileiro, capixaba, eu comecei a procurar políticos capixabas que me levassem até Pelé porque Pelé era ministro do esporte. E aí um grande político que foi ministro também, um capixaba, que foi ministro também me recebeu os dossiês todos que eu tinha que acontecer. Vou contar com detalhes de bastidor porque tem putaria no negócio, sem sacanagem. Vocês gostam disso. Aí você pode vir aqui que Pelé vai te receber. Eu peguei Sarmento que é um produtor, que tem uma produtora, um cara... Acertamos uma graninha e eu fui, apesar de trabalhar na Gazeta, eu fui autônomo, fui sozinho. Paguei Sarmento, passagem aérea, do meu bolso para ir até Brasília para gravar com Pelé. Cheguei no Ministério do Esporte. Você que... É. Aí montei o tripé com o Sarmento, ficamos... Fizemos uma cenografia na mesa do ministro, então Pelé. E chega Pelé, chega o assessor do Pelé, chega esse político capixaba famoso que foi ministro, foi inclusive governador do Estado do Espírito Santo. Eu já faço ideia. E chega a assessora deles, eles vêm... Quem foi esse cidadão? É melhor não falar. Já está falecido, então ele não pode encontrar. Mas eu tenho tudo documentado, eu explico para vocês, se vier algum... Eu tenho tudo documentado. Aí ele veio documentado, papel escrito de briga entre ele e Pelé, depois disso. Documentos de gabinete para gabinete. Aí ficou eu, Sarmento, esse político famoso capixaba que foi ministro e governador passa por mim, agora o homem é todo seu e vai embora. Então, ministro, nós vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e eu falava com o Pelé e percebia no olhar do Pelé uma certa... Ele estava distante, ele não sabia o que eu estava falando. Porque eu queria que eu era vaga. Aí eu parei, olhei para ele assim, ministro, o senhor sabe o que eu estou fazendo aqui? Não. Ministro, o senhor sabe quem sou eu? Não. Sou o ministro fulano? Não. Estou achando que você está aqui para gravar o meu encontro com ele. Você não é do Espírito Santo? Sou. Ele não é do Espírito Santo? É, eu pensei que fosse isso. Não, nada disso não. Sarmento, por favor, desmonto o equipamento. Olha a situação que eu fiquei, cara, eu só descia, entrava pela cueca, saía, aí eu, por sorte, eu tinha um dossiê. Um daqueles dossiês que eu tinha preparado para Paulo Artung, que tentou, esse e um outro, cara, Paulo Artung, que foi governador e na época era deputado federal, e tal, eu tinha um igual, entreguei para o assessor do Pelé, que ali estava, o braço direito do Pelé. Olha, isso aqui é uma história, Liverpool, assim, pensada, agora, até joguei uma coisa, o Michael Jordan está para pegar o título de atleta do século, derrubando o título que é do Pelé, então, isso também pode vir ajudá-lo, porque é um evento internacional, que vem a imprensa toda, não sei o que, tal, 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 aí eu falei, aí eu falei, eu só quero dizer para você que eu não sou nenhum maluco e nenhum doido, já trabalhei com o Pelé, com os Trapalhões, aí ele falou assim, eu estou lembrando de você, você é amigo do Kaique, Kaique Ferreira, sou produtor, sim, sou amigo do Kaique, eu estou lembrando de você, do filme dos Trapalhões, é, você trabalhou, aí o Sarmento na mesma hora pulou na frente assim, não tem maluco aqui não, fui cinegrafista da Rede Globo de Nova York durante muitos anos, sou amigo de fulano, já te entrevistei tantas vezes, você tantas vezes, aí ficamos putos, fomos embora, sem gravar nada, ponto da vida, aí eu liguei, comecei a procurar o Kaique, Kaique estava fazendo na época a produção do filme Xangô de Bake Street com o Jô Soares, ele estava em Lisboa, aí liguei para o Kaique, aconteceu isso ontem e ontem, assim, assim, assado, assim, ele riu, você é um idiota, acreditar em político, por que você não me procurou, que eu te ajudava nessa ponte aí, não, aí ele, Kaique de Lisboa, liga para Brasília, para esse assessor, daqui a pouco o assessor me liga, pedindo desculpa, que percebeu que existia um mal-estar, aí eles escreveram uma carta de repúdio, uma nota de repúdio, para o ministro Capixaba, que já foi governador, e que respondeu a ele, esses documentos que eu tenho guardado comigo, arquivado, do Pelé reclamando com ele, tal, passou um tempo, esse assessor me liga, dizendo, Pelé vai te receber, você pode vir aqui amanhã, cara, eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais grana, eu não tenho como alugar equipamento, eu arrumo, e pensar que isso aí foi o que, anos 80? É, uma passagem de avião anos 80, isso tudo caro, aí ele, não, eu arrumo, você vai ligar para fulano, da, da, do, 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 ele vai te arrumar o equipamento, eu liguei para fulano, e o fulano não tinha microfone, e não tinha uma outra coisa que eu precisava levar, fui lá na TV Gazeta, falei com o Bira Jara Pinto, Bira, Bira sempre me emprestou, o equipamento, o microfone, a caixinha, com o microfone de lapela para o Pelé, e eu embarquei sozinho, cheguei no aeroporto, tinha um motorista do Pelé, no aeroporto me esperando, com a plaquinha com o meu nome, entrei no carro do, e pela primeira vez na vida, eu vi um telefone móvel, no carro, tocou o telefone móvel, era o assessor dizendo assim, olha, o Pelé falou mal, do Ricardo Teixeira, a imprensa está toda aqui, então nós vamos dar um jeito, de você, entrar primeiro, porque está tudo pronto, para você gravar com o Pelé, tá, desliguei, quando abriu, o elevador do andar do ministro, cara, tinha, 40 pessoas com câmera de televisão, repórter, equipe técnica, todo mundo esperando o ministro, para responder, para falar sobre aquilo, que tinha sido colocado, uma pelenga lá, entre ele e Ricardo Teixeira, eu abri a porta, e lá no fundo fiquei, quietinho, quem sou eu, daqui a pouco eu ouço a secretária, grita assim, olha o rapaz da BBC, de Londres, para gravar com o Pelé, aí daqui a pouco não, por favor, qual é o repórter, para a gravação de Londres, não é comigo, é Londres e Liverpool, eu acho que a mulher, está dando um golpe, para que eu passe na frente, todo mundo chegue lá, será que é isso, pode vir, aí o rapaz abriu, na época, SBT, Globo, Bandeirantes, Manchete, todo mundo abrindo, e o idiota, com as fitinhas de, de Betamax, embaixo do braço, uma caixinha de microfone na mão, entrando, e os caras sem entender nada, que nem o equipamento desse cara, estava tudo já pronto lá, e eu fui e gravei, e Pelé gravou isso para mim, e eu passei, antes de um show da gente em Liverpool, então, Pelé entrou no telar, contou a história, meus amigos, eu quero contar a história a vocês, assim, contou em inglês, e agora com vocês, ele falando em inglês? Em inglês, agora representando o Brasil, representando o meu país com vocês, Clube Big Beatles, e a gente, tac, tac, aí meu irmão, meu irmão, eu ganhei a cidade, ganhei a cidade de Liverpool, esse vídeo você tem guardado, não, está na internet, você botou no YouTube, no YouTube, ganhei a cidade com aquilo, ganhei o respeito, para você ter ideia, o prefeito de Liverpool, me chamou para tomar café da manhã com ele, por causa desse vídeo, Pelé. É muito doido isso, né cara, é muito maluco esse negócio, é muito legal. E no meio dos... E pensar que tudo isso aconteceu, por causa de um avião, que não conseguia pousar, e estava lá na frente de 5 mil crianças, lá no Álvares, uma roubada, e a roubada vira na história da sua vida. Cara... Edu, você falou o seguinte, cara, que lá na Rádio Mundial, você foi apresentado aos Beatles, começou a se interessar por aquele som, aquela coisa toda. Eu limpava disco, limpava, arrumava a prateleira, eu era um... Aquele garoto lá, o garoto que estava ouvindo Beatles, ali naquele dia, lá, começando a se apaixonar pela obra, em algum momento da sua vida, você imaginou que você poderia estar cara a cara com o Paul McCartney? Impossível pensar um negócio desse, eu tive cara a cara com o Ringo, cara a cara com o Paul, cara a cara com o George, e um dia vou estar cara a cara com o John Lennon, entendeu? Com certeza. Nunca pensei nisso, de conviver... Espero que esse dia demore mais. Bastante. Conviver com pessoas que fizeram a história dos Beatles, pessoas que fizeram gravações, que fizeram participações, que fizeram artistas importantíssimos, que eu tive a oportunidade de conhecer, conversar sobre Beatles, fazer entrevistas e tirar fotografia, pegar autógrafo, porque eu nunca tive muita... Eu não tenho vergonha de pedir autógrafo para gente boa, entendeu? Os caras que você ouvia lá na Rádio Mundial, os caras se materializaram na tua frente ali. Rapaz, Pete Best foi o primeiro baterista dos Beatles, por exemplo. Pete Best. Um cara que foi... Esse cara fez a maior aposta errada da vida dele, né cara? A história é mais complexa um pouquinho. Você imagina que louco, velho. Você está na banda que vai estourar mundialmente. Na sua cabeça ele pode ter feito a... E o cara fala assim... Na sua cabeça, mas na dele não, bom. Tiraram ele. A coisa ali é... Eu tenho outras teorias, tem a história oficial, ele não pediu para sair em nenhum momento, mas ele foi um cara que esteve na porta do maior fenômeno da música pop em todos os tempos. Que no Engenheiros aconteceu uma coisa parecida. O primeiro guitarrista, não, ele era baixista, o Marcelo Pitts, ele chegou e falou bem assim, cara, essa banda não vai levar a lugar nenhum, estou saindo fora, segue vocês aí. Ele saiu, colocaram alguns suliques, a banda voou. Eu imaginei que a história do Pete Best fosse mais ou menos essa. Só que elevado a 100 vezes mais. Eu digo assim, a oportunidade de você estar em uma coisa que vai mudar a sua vida. É o Pete Best um cara que já esteve na minha casa em Vitória, cara. Sabe, sai de Liverpool e vem tocar com a gente aqui, almoça na minha casa, conversa fiada. Sabe quem é o nome da minha filha, o nome da minha mulher, sabe aquelas coisas assim que... Pô, não é possível umas coisas. Você parar pensando, isso não está acontecendo. No dia do seu aniversário, você recebeu um WhatsApp do cara, porra, sabe? A história do Paul McCartney aqui em Vitória, por exemplo, que tem passagens absurdamente, se eu contar aqui, você vai achar que é mentira, o show não ia acontecer, brigas, dificuldades, gente contra, um negócio assim, mais pobre de espírito impossível, entendeu? Então, quando o cara chega, você não é aquele... Marshall me disse, Marshall é um empresário, Marshall é um empresário, virou Sir há dois anos, agora é Sir, ganhou o título de Sir, empresário de Paul McCartney, Lionel Rich, Elton John, Tina Turner, só isso. Cara, fraco demais. Fraco demais. Ah, o Marshall me disse que você tem uma banda que toca Beatles, que faz um certo sucesso lá em Liverpool, quantas vezes você teve em Liverpool? Ele falou comigo, na época eu tinha ido 21 vezes tocar lá, agora são 26. você já foi a Liverpool mais do que eu? Aquela coisa do meu inglês, né? Onde é que está a banda? Nós estão aí fora. Posso conhecê-los? Cara, estou falando de Paul McCartney, não estou falando de Zezé e sua sanfona ali no cantinho, ou fulano e seu acordeon, não, estou falando de Paul McCartney. Zezinho da sanfona, como eu fiz a pegadinha com a Gnaldo de Mota, Zezinho da sanfona. Zezinho da sanfona. Cara, aí você está diante de um sujeito que mudou o mundo. Figuras como Paul McCartney, Elton John, Eric Clapton, Einstein, Gandhi, e por aí vai, essas pessoas mudaram o mundo. E o cara sabe meu nome, pô. Ô Edu, como é que você está? Muito obrigado pelo seu trabalho aqui. Peraí. Rapaz, isso na hora do calor, você não vai... Aquele evento juntou 33 mil pessoas, não teve um caso policial, não teve um assalto, uma quebra de carro, não teve um empurrão, não teve um arranhão de nada. Nenhuma ocorrência policial durante um evento com 33 mil pessoas no estádio de futebol em Cariacica. Isso é porque o público ali era um público com vontade de ver alguma coisa. É isso aí. Sabe? Com respeito ao artista, com amor com a família, papagaio e periquito. Então, várias coisas. Era o momento da vida da pessoa. Mas eu queria saber a reação dos músicos. Casa Grande. A reação dos músicos. Deixa eu contar um detalhe. Casa Grande, Governador. Na época, agora, novamente. Juntou o staff dele e entregou para a gente. Secretário disso, secretário daquilo. Eu fazia reunião com o secretariado. Todo mundo que você puder imaginar. Todo mundo. Se eu te mostrar as fotografias da reunião, é uma coisa absurda com todo o secretariado dele, que a primeira posição. Olha, governador presente. Olha, nós estamos trazendo Paul McCartney. Vocês sabem disso. O meu carro pode furar na reta da penha o pneu. O carro do governador pode furar o pneu na reta da penha. Se o carro do Paul McCartney furar o pneu na reta da penha, vai sair num jornal em Tóquio que o carro do Paul McCartney furou o pneu numa cidade chamada Vitória, numa capital do Estado do Espírito Santo, no Brasil. Isso é péssimo para a imagem da gente. E eu estou falando de uma coisa que pode acontecer com qualquer cidadão no mundo em qualquer instante, que é furar o pneu no carro. Um tapa, uma ovada. Jamais. Cara, então as pessoas compraram aquilo. A gente queria trazer o Paul McCartney para desembarcar em Vitória direto. Antes, salvo engano, Austrália veio jogar aqui, África do Sul, quem foi? Ele sabe naquelas fases eliminatórias eliminatórias de Copa do Mundo. Austrália e Camarões. Camarões. Eles não puderam desembarcar em Vitória, porque a gente não tinha a duaneira, não tem a duaneira, não tem aeroporto internacional. Eles tiveram que desembarcar em outras cidades e entrar para cá, em voos domésticos. E aí, tentei com Deus e todo mundo para que o Paul McCartney viesse direto de Nova York para cá, no jatinho particular dele. senadores envolvidos em coisas importantes me ajudaram e nada, nada, nada. Um certo dia, estávamos almoçando e o grande empresário que estava trazendo o Paul McCartney recebe um telefone dizendo que a filha da Dilma estava querendo conhecer o Paul McCartney no show que ia acontecer em Brasília. depois eu vejo isso que eu estou com problema em Vitória e a filha da Dilma por que a gente não tenta através da filha e aí a gente conseguiu uma autorização excepcional do Paul McCartney de sair de Nova York e descer em Vitória. Só duas pessoas entraram no Espírito Santo de cara sem passar Vasco Fernandes Coutinhos e Paul McCartney. É verdade. É isso mesmo. Vasco Fernandes Coutinhos foi o primeiro a chegar e Paul McCartney. Quando você falou Vasco eu achei que você ia falar Vasco Alves. Aí eu tenho que não. O detalhe é o seguinte, para você ter uma ideia. O homem embarcou, eu recebi um WhatsApp do FBI. Olha o nível do negócio. Plim! O pássaro voou. Caramba! Olha o nível do negócio. Agora é seu. FBI no meu celular. Agora quer ver o que assusta? A foto do passaporte de Sir James Paul McCartney. A foto do passaporte. Vem aqui, bateu aqui. Então eu tinha a foto do passaporte do McCartney no meu celular e um e-mail, um WhatsApp do FBI. gelei. Na mesma hora o que eu fiz? Fui lá no meu computador e chupei. E eu tenho a foto do celular do homem. A foto do passaporte dele, cara. Coisas do arco da velha aconteceram. Eu queria saber o seguinte, a reação dos músicos na hora que você chamou os músicos que ele queria conhecê-los. Qual foi? Foi uma loucura porque eu tinha 15 minutos para localizar quatro caboclos no meio de 33 mil pessoas. Caramba. Eu achei que eles estavam na porta já esperando. Não, estavam soltos. Nem imaginava o que pôr o McCartney. Eu tinha mais ou menos noção deles estavam porque eu tinha dado ingresso para os amigos ali naquele setor. E aí um deles foi beber, foi no banheiro, recolhi quatro. Para você ter uma ideia, João Baroni. O cara estava lá mijando e foi pegar na mão e pôr o McCartney depois. Não tem dúvida. Para você ter uma ideia, nesse dia, nesse dia, eu recebi dois amigos para virem ver o show aqui. Dois. Carlos Coelho, guitarrista do Biquíni. João Baroni, para Lamas, do Sucesso Baterista. Esses dois caras me telefonaram. Pô, Edu, como é que está aí? As culpas estão assim, assim, assim. Porra, cara. Eu sou doido para conhecer o baterista do Paul McCartney. O João Baroni queria conhecer o baterista do Paul McCartney. Aí eu falei, pô, Baroni, você vai achar que eu estou rindo, estou aqui sentado almoçando, ele está aqui, na minha frente, aqui. Você está doido? Laboriel. Laboriel, está aí? Está. Mas eu não consigo falar com ele. Não consigo falar. Bicho, pega o avião, vem para cá, porra. Te apresenta a ele. Ele conversou, estava conversando com a minha mulher agora, no sagão do hotel, enchendo o saco. E o cara veio. E aí, botei o backstage nos dois e enfiei ele para conhecer a turma lá. E para ele falar, esse show vai pôcar. Porque... Porque eles soltam as palavras em português o show, né? Aí eu mandei, eu recebi um e-mail do Marshall que era copiado ao Paul McCartney. Só que o cara, por um erro, ele não botou em cópia oculta. e de repente no meu computador abaixou o e-mail do Paul McCartney pessoal. Porque a gente começava a trabalhar às três da manhã. Porque a gente tinha um fuso horário em inglês e eles estavam nos Estados Unidos. Então a gente tinha que preparar tudo. Aí eu falei, cara, eu não acredito que eu estou com o e-mail do McCartney pessoal aqui na minha frente. Cara, você está com o e-mail e com o passaporte. Se você conseguir o CPF, você faz uns crediários em nome dele. Aí, cara, eu queria que ele falasse esse show vai pôcar em português. Aí eu vendi o peixe, escrevi o e-mail para o chefão e copiava ele e copiava uma carta. Mandava, sem querer. Pum. Sem querer querer. Aí o cara, legal, como é que fala? E eu fiquei, gravei, esse show vai pôcar. Esse show vai pôcar. Esse show vai pôcar. E gravei isso umas 30 vezes na sequência. para que ele ouvisse e decorasse e gravasse nos Estados Unidos em Dallas. Estavam em Dallas. E ele foi no estúdio. Não. Ele foi num show que ia acontecer e no cima do palco ele falou, esse show vai pôcar no final da fala para o Capixá. Aí, meu irmão. Nossa. Nós vendemos... Se você tivesse falado comigo eu pedi para o Pedro Manso fazer. Para esse trabalho todo. Nós vendemos o estádio em três dias. Porque vendeu o Brasil, muita gente fora do Espírito Santo também. 1.500 pessoas fora do Espírito Santo. Isso tudo fácil de contabilizar porque é comprado num cartão de crédito com uma empresa. Então a empresa depois te traz da onde que o cara vem de fora. Edu, me conta uma coisa. Só pegar um gancho aqui nesse negócio do show. Aquele estádio, que infelizmente o futebol no Espírito Santo não tem essa projeção toda. quando o governador Renato Casagrande foi governador no primeiro mandato eu dei uma ideia para ele. Logo, assim que ele se elegeu já tinha o projeto aprovado do estádio, da reforma do estádio. Já estava aprovado o dinheiro em caixa aquela coisa toda. E eu dei uma ideia para ele. Eu digo, governador, se o senhor quer marcar a sua gestão e assim, turisticamente falando e olha que eu sou nordestino então conheço entendo de turismo então acho que você poderia reformar o projeto. Só reformular o projeto. Pede para o mesmo arquiteto fazer o estádio no formato de uma panela de barro. Pode dar o mesmo nome ao estádio mas o apelido vai ser panelão. Você imagina, todo mundo vai querer jogar no panelão, os shows vão acontecer no panelão e tudo que envolve a cultura capixaba vai se tornar mais forte ainda com a diversão bomboneira. Exatamente. Rapaz, ele adorou a ideia de só assim eu gostei demais vou levar isso para a minha assessoria. Aí um tempo depois ele me liga o doutor Afon Tocco era ele, governador do estado me ligando. Eu digo, governador, rapaz, a burocracia é muito grande eu não consigo reformular já está tudo aprovado olha que pena. Eu digo, é uma pena realmente governador porque você imagina cara, ele vinha fazer um show o show vai por cá no panelão a imprensa mundial falando isso a quantidade eu lembrei disso porque quando o Fábio falou a quantidade turista que veio para o show do Paul McCartney que é uma coisa carente também do Espírito Santo e turismo mas as pessoas não tem essa percepção igual os quiosques da Praia de Cambori o prefeito podia ter a ideia vai reformar agora os quiosques vamos fazer em forma de uma panela de barro assim como caracterizou a praia de Copacabana com aquelas coisas poderia ser também a mesma coisa no Espírito Santo vamos trabalhar o que tem de forte na cultura para poder fazer elevar essa cultura do Espírito Santo muito maior transformar isso em uma coisa muito maior mas as pessoas não tem essa percepção Vitória o Espírito Santo a cidade o povo as pessoas o carinho é um negócio impressionante como isso é cativante como uma das imagens mais bonitas que eu já vi na minha vida eu já fui a alguns lugares é você atravessar a ponte no final da tarde vindo de Vila Velha para Vitória é um negócio maluco é uma beleza é um impacto é um quadro é uma fotografia que talvez a gente acostume o aeroporto chegando pelo mar está mais bonito do que o Santos Dumont a chegada do Santos Dumont mas talvez seja isso porque quando eu não sou daqui eu cheguei aqui eu me encantei fiquei apaixonado e aí eu tenho essa percepção essa visão que talvez quem nasceu e se criou aqui não tenha mas olha só eu resumo isso nessa coletiva de imprensa de lançamento do Paul McCartney em Vitória no Espírito Santo uma repórter vira de um jornal e pergunta por que Vitória? me fez essa pergunta na coletiva e eu por que não Vitória? a gente tem que parar com essa síndrome de cachorro vira lata essa cidade é uma cidade impactante especial lógico que a gente queria ter mais dinheiro queria ter mais mas a gente tem o essencial para se transformar nos momentos e nos lugares mais bonitos do planeta você teve problema porque o prefeito de Cariacica exigiu que divulgasse Cariacica não Vitória ele não falava ele não conseguia falar Cariacica eu tentei cara o Paul McCartney não falava Cariacica ele não consegue então Vitória está mais perto da Rainha Vitória sonoramente é próximo e outra coisa até para o brasileiro é complicado ele entender como as cidades são tão próximas que você atravessa uma ponte sai e já cai em Cariacica você desce a ponte ali a segunda ponte e cai de cara numa placa agora Cariacica bonito que fizeram é muito próximo então se para a gente para o brasileiro até para o Capixaba do interior ele se perde a diferença entre Vitória e Cariacica grande Vitória então imagina para um cara desse o fato de você ter o e-mail pessoal de Paul McCartney eu mandei para ele o disco te ajudou esse disco que eu lancei te ajudou a conseguir a liberação de ter as músicas dos Beatles que conseguir músicas dos Beatles você fazer uma obra tudo fechada sabe deixa eu te falar assim porque não é alemão do forró alemão do forró você manda um whatsapp para ele manda um ADM ele te responde espera aí meu irmão deixa eu ouvir como é que é a tua voz vai gravar em Fernando manda você responde não vai gravar em Fernando nem o telefone dele você tem rapaz já troquei nudes com ele esse é o quarto disco que a gente lança do Clube Big Beatles a banda que eu faço parte é um disco que em cada faixa conta com uma participação especial grandes nomes da música no Brasil Zezinho da Sanfona está lá não está não ainda não então está faltando eu trouxe até a lista aqui então está faltando os nomes eu trouxe aqui para não pecar com ninguém então vamos lá você tem você sabe que alemão do forró é roqueiro você devia ter chamado alemão do forró para gravar ele é fã do Iron Maiden para gravar a música dos Beatles devia ter chamado é fã do Iron Maiden é verdade Edgar Escandurra Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão André S. Kirster do Sepultura Dado Vila Lobos da Legião você tem o Armandinho Macedo da Cor do Som Ivan Lins meu primo Armandinho Macedo o Evandro Mesquita da Blitz o João Barone dos Paralamas Flávio Venturini Gerri Adriani na última gravação do Gerri o Zé Renato que agora saiu do Boca Livre Léo Gunderman Pete Best Tony Sheridan Pete Best o primeiro baterista dos Beatles Tony Sheridan o homem responsável pela primeira gravação dos Beatles que aconteceu em Hamburgo na Alemanha e a banda da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que foi com a banda Clubing Beatles para Liverpool fazer a apresentação então a gente demorou 10 anos para fazer esse disco é um disco de estúdio como consegue autorização Edu? é onde eu vou chegar as três últimas faixas são gravadas ao vivo que são as únicas ao vivo o cara conseguiu fazer com que o avião de pôr uma carta descesse do Espírito se ele não vai conseguir autorização ah rapaz pelo amor de Deus a pergunta dele procede porque é uma burocracia é uma dificuldade e reza a lenda que a obra está na mão de Michael Jackson está na mão de Michael Jackson não, voltou para Sony que agora é Universal também que isso é verdade bom, enfim eu passei dois anos tentando liberar esses produtos e não conseguia e um dia choramiguei no ouvido de um amigo chamado Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão cara pô puta e o disco é um disco fenomenal ele também teve um trampo de fazer um disco só de releituras ele teve que correr atrás de tudo isso aí ele falou eu sei o caminho eu resolvo isso para você então quem resolveu todo toda a questão burocrática desse disco chama-se Bruno Gouveia se o Bruno Gouveia não tivesse abraçado esse projeto se Bruno Gouveia naquele dia não tivesse dito eu vou te ajudar esse disco não sairia eu teria jogado fora dez anos de trabalho então se nós hoje estamos nas plataformas estamos recebendo visibilidade Clube Big Beatles e seus sócios é um disco bacana outro dia um amigo meu em San Diego na Califórnia mandou um playlist da Spotify que a terceira música do playlist Spotify era o Clube Big Beatles que isso eu também não sei como é que isso está aqui o meu cara fotografou e me mandou então a gente está conseguindo de forma lenta espalhar essa informação a gente deve principalmente ao Bruno Gouveia e o Bruno gravou uma uma música uma pegada muito única totalmente diferente de tudo que ele já tinha feito no biquíni ele deu ele incorporou o espírito daquele tempo é e ele gravou para o pai dele ele gravou pensando no pai Edu mas quem quer achar quem quer achar esse disco no Spotify vai Clube Big Beatles e seus sócios e seus sócios acho que bater Clube Big Beatles já aparece e é um puta trabalho é um negócio bonito e feito em Vitória é aquela conversa vocês gravaram aqui em Vitória? então cada participação especial daquela foi quando o cara veio em Vitória as participações algumas foram colocadas por exemplo Ivan Lins foi em Los Angeles o pessoal de São Paulo em São Paulo que a gente manda a base o cara grava lá manda a voz para a gente a gente coloca aqui e faz a mixagem cara a captação e a mixagem espetacular a masterização quem fez o trabalho foi um cara chamado Carioca que fez o trabalho de captação porque no final num certo instante eu tinha um monstro na mão sabe eu juro que que eu se não fosse o Carioca que é o técnico e sentasse comigo e fosse abrindo cada plugin daquele cada pega a voz do fulano traz aqui fosse montando aquele monstro e o pessoal da técnica sabe do que eu estou falando eu já não sabia onde que estava a guitarra já não sabia onde que estava a voz do fulano onde é que está a guitarra do André Esquice onde é que está o rapaz ele foi montando esse quebra-cabeça comigo e quando a gente viu estava com um produto legal e a outra coisa foi o processo de mixagem do trabalho porque eu fui mixando faixa por faixa e mandava para o cara aprova aprova aumenta isso aumenta o volume então cada artista convidado teve uma participação direta no processo de fechamento do produto Rossini o trampo do Edu seja nos shows que ele faz lá em Liverpool aqui também no Brasil e tal como na gravação desse disco tem um limiar muito complexo porque como eles são uma banda de tributo aos Beatles eles não podem repetir exatamente o que o Beatles gravou porque senão o cara ouve o original mas ele não pode deturpar a obra ele tem que ser fiel a obra e dar um tempero original conseguir ser original num mercado onde tanta gente faz tributo e ainda tem uma vez eu fiz um documentário do show da gente dos 25 anos a banda tem 31 no show dos 25 anos foi Clubing Beatles no ginásio do Áudio Cabral Arena Vitória Clubing Beatles banda da PM orquestra sinfônica Pete Best o primeiro baterista dos Beatles que veio de Liverpool Gerra Adriani André Skircer e Ivan Lins todo mundo junto um coral de 40 vozes um negócio impactante aí eu fiz uma das músicas que nós fizemos um documentário pós show uma das músicas o Youtube disse que era original não podia não mas era a gente tocando porra mas não pode não pode veio uma informação que nós podíamos usar a gravação original mas não era original era a gente tocando porra um certo acordo um certo momento uma sequência de x segundos que a leitura tecnológica lá da máquina faz dizia que eram os Beatles originais e eram nós tocando eu trabalhei com você 13 anos lá na Gazeta e eu acompanhei pelo menos durante esse período todo esse processo todo ano você ia com a banda eu me orgulhava muito de ver aquilo uma banda capixaba estar lá em Liverpool participando de um evento tão importante para a música mundial e tal e era muito legal você já pensou assim na tua cabeça você faz parte da banda você toca pelo menos as palmas eu já vi você batendo lá eu estou brincando você toca percussão e tal aquela coisa toda mas assim você já percebeu e você imagina que passa pela cabeça dos músicos assim que se não fosse o teu trabalho o teu empenho tudo que você tudo que você aprendeu na tua vida e um detalhe o que você confessou para a gente aqui o lado comercial do negócio de você ter aquela veia comercial para dentro do negócio do teu negócio do teu sonho do que você gosta do que você curte nada disso teria acontecido? Olha só eu fui te ver no Picuí pô vai todo mundo lá aí eu ouvi a primeira história olha o show do Rocinho lá é muito bom tá legal terceira história o show do Rocinho lá é muito bom quarta história quinta, oitava eu fui ver o show do Rocinho lá que porra é essa né? a publicidade me atingiu o boca a boca me catucou eu via no jornal os tijolinhos eu via a matéria aqui eu via a matéria lá e fui levado pelo todo para assistir o show do Tonho dos Coros se o show não fosse bom não tinha o segundo então não tinha uma continuidade não tinha um público que ali estava o que acontece que a gente precisa entender é que nós precisamos do veículo como como força para envolvimento do espectador do leitor do do público do modo geral mas nós precisamos entregar um produto de primeira linha sim, com certeza então quando eu cuido de coisas de produção de discos e shows eu preciso ter no palco o melhor possível para que você como envolvido por tudo que a gente está criando em torno não saia decepcionado então não existe na minha cabeça o que é melhor ou mais importante ou se não tivesse fulano não funcionava Beltran não existe isso é um todo é um todo é mais ou menos uma equipe aqui nós três estamos aqui atrás das câmeras tem três pessoas tem tua regência rapaz eu já trabalhei sobre a tua regência o que a gente está querendo falar é indiscutível que os músicos são maravilhosos a gente acabou de falar aqui a qualidade musical é excelente mas o que a gente está falando aqui é que existem muitos músicos no Brasil assim que são desconhecidos que ninguém sabe quem é e quando você vê o cara tocando em uma mesa de bar em qualquer lugar você diz caramba por que esse cara não está estourado porque as vezes é problemático porque é problemático as vezes falta isso aí falta o comercial falta o lado empresarial do negócio não discuto para alguns faltam e administrar a relação de grupo que é o mais difícil essa regência do Edu é administrar egos vaidade do pessoal do grupo tem um lance que eu acho muito interessante do Big Beatles é o seguinte a galera passa pelo Big Beatles sai o Big Beatles segue da mesma forma por exemplo um dos primeiros eu acho que foi o primeiro talvez guitarrista Saulo Simonas o cara virou quase um sobrenome de Beatles aqui no estado todo mundo acha ele fenomenal e se imaginou em determinado momento que saindo o Saulo o Big Beatles acabaria daqui a pouco entra Juninho Curso o marido do lado da Flavinha o cara entrou e destruiu no nível caramba o que é isso Juninho saiu Edu conseguiu uns rapazes novos uns caras aí fantásticos também e eu achei uma loucura tudo que você coloca o cara para estrear no Big Beatles numa live no teatro Carlos Gomes assistida por milhões de pessoas é como se você botasse o cara que está estreando no teu time para jogar na final da Libertadores mas olha só é mais ou menos isso ótimo bate o telefone Helder Treff que é o maestro da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo Edu eu vou fazer uma live lá no começo das lives março abril do ano passado em 2020 queria fazer Clube Beatles qual é o intuito ah o intuito é juntar cesta básica para os artistas que estão passando um perrengue danado e dinheiro tá posso eu posso produzir pode então vamos produzir é tem que ter participação especial então vou ter lá Andrés Kirser Johan Kirser o filho dele Andrés o guitarrista do Sepultura tocando música erudita Edgar Escanturra do Ira do Ira Flávio Venturini de Belzonte Ivan Lins de Lisboa que estava escondido em Lisboa que foi pego na pandemia ficou travado lá na casa dele em Lisboa não podia voltar para o Brasil e mais o Amaro Lima de Vitória e artistas capixabas no modo geral o Prando André Prando e Amaro Lima legal vamos fazer direito vamos fazer bonito aí a transmissão ia ser através da TV educativa eu fui ver o equipamento da TV educativa e pensei o seguinte não vai dar certo que o TV o equipamento da TV educativa está comprometido de uma série de coisas que tem que ser feitas e não vai funcionar então eu tenho que arrumar aí começa a entrar o pepino eu tenho que arrumar equipamento qual é o som então eu tive que viabilizar equipamento isso é produção viabilizar câmera corte não sei o que bom resumo da ópera nós arrecadamos 3.800 3.800 cestas básicas 60 mil reais tudo para artista local numa tacada só aí você tem um guitarrista novo irmão a gente tinha um guitarrista e um baterista não? baterista o Dudu na bateria e o Marcos Sucupira Dudu Rossi e Marcos Sucupira entraram na banda mas eu falei isso e outra coisa live para Liverpool sim fizemos live para a Bélgica fizemos para o Chile tudo de Vitória cara é uma coisa muito louca o que eu estou falando é justamente assim no meio artístico na cultura é necessário que tenha um empreendedorismo porque isso é uma empresa é um negócio além de tudo é um negócio então se o cara não tem essa veia eu estou falando aqui você sempre foi assim com CD não é isso que eu vou chegar aí já que você citou o meu show lá no Picuí se o cara não tem essa veia empresarial se ele não é empreendedor ele é só artista ele acha que ele é só artista ele tem que entregar o trabalho dele para o escritório para o empresário que tem essa veia porque senão a carreira dele não vai irmão não vai não anda eu vou te falar antes de eu ser artista e precisa ser gente do bem vamos lá do bem eu ao longo dos meus anos de trabalho encontrei muita gente boa vou aproveitar o nome de vocês o que é ser feliz o que você se considera feliz profissionalmente eu tenho uma teoria muito simples às vezes eu faço uma lista do que eu fiz legal e o que eu não fiz bacana que não funcionou bem ou que eu tive uma convivência com alguém que não funcionou bacana que a pessoa não é legal que não tem um bom espírito você bota nessa lista bota os dois juntos se a lista não for muito pesada ou mais pesada do que a lista sim você não é um cara feliz isso aí você não é um cara feliz então você errar tropeçar avaliar a pessoa erradamente ser envolvido com a pessoa que o cara acha que você esse cara é gente boa e não é gente boa tem passagens horríveis na minha vida vou falar uma passagem de um dos membros da Big Beatles que saiu que você gosta de corte polêmica ele entendeu o espírito da cabeça eu não aqui eu mandava a Fabiola Raipa num certo momento num certo momento que a gente estava indo para a Liverpool e que eu tinha muita dificuldade com algumas pessoas na banda que achavam que ir para a Liverpool era uma coisa uma perda de tempo tá louco com tudo pago tá certo passagem hospedagem alimentação e cachê no bolso alguns momentos com cachê até razoavelmente bons e eu recebi uma visita faltando 3 dias para embarcar para a Liverpool de um elemento da banda Big Beatles um ex-membro que me pediu 3 mil reais para viajar e eu não tinha 3 mil reais mas eu tinha que embarcar daqui a 3, 4 dias e eu peguei um cheque meu e fiz 3 mil reais e entreguei para o cara e ele foi para a Liverpool tocou e aquilo me incomodando de uma forma assustadora aquilo me fazendo mal se você me conhece um pouquinho você deve imaginar como eu fui passando mal me corroendo e terminado o evento foi uma extorsão né é terminado o evento na segunda-feira juntei a banda olha agora terminou o nosso evento aqui a banda está tudo no meu quarto no hotel que a gente estava eu estou indo viajar porque aproveitar vou passar 4 dias ali você está indo viajar vai passar 6 dias lá você está voltando para o Brasil eu quero só dizer o seguinte que o companheiro aqui do lado 3 dias antes da gente embarcar me pediu esse valor que está aqui no meu contra-cheque que está aqui de onde está o papel do banco não sei o que tal tal me desculpe mas com gente assim com esse espírito eu não quero ficar perto não então eu estou saindo da banda então é gente gente ruim você tem que cortar no pulso cara é isso aí é isso aí no pulso mesmo que seja algo que te vê a ferir de uma forma assim naquele momento eu estava me desligando de algo que eu queria mais do que qualquer coisa na minha vida porque eu gosto dessa história de Beatles eu dirijo televisão faço não sei o que monto não sei o que tal 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 mas o Beatles eu podia estar roubando eu podia estar matando eu podia estar cheirando mas eu estou ouvindo Beatles cacete é uma coisa que me faz bens sabe conversar de 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 receber uma ligação uma da manhã de um cara desses que você acha que é famoso e e eu vou contar uma história para você uma história Blue Notes Nova York show de Ivan Lins não estou falando não estou falando de lugar ruim né um tal de Paul McCartney pagou para entrar para ver o show dele pagou e entrou viu sessão 1 e sessão 2 terminada a sessão 2 do show o tal de Paul McCartney foi até o camarim de tal de Ivan Lins para parabenizar o Ivan a única coisa que deram para o Paul McCartney de de cortesia cortesia foi ele furar a fila entre as pessoas que estavam ali para abraçar o Ivan Lins e foi lá fotografia não sei o que imagina os caras falando para o Ivan Lins tem um velho querendo entrar aí cara quando deu mais ou menos umas 3 da manhã tocou o telefone na minha casa o telefone 3 da manhã tocar na tua casa morreu alguém ou vai morrer alguém era o Ivan chorando cara Edu você não sabe o que aconteceu eu tenho que contar para você eu tenho que contar para você você podia contar para o irmão podia contar para o me arrepio você sabe quem é esse cara e você sabe cara não tem preço isso na tua vida humana profissional cara assim de um sujeito daquele patamar como o Lins te ligar para te contar uma história lembrar de você no momento mais rico da vida dele a alegria dele voltemos ao corte voltemos ao corte o que aconteceu com esse cara na hora que você deu essa notícia para a banda o cara o cara não pelo amor de Deus o quietinho ficou quietinho ficou quieto quando o cara é mau caráter é peido de elevador e finge que não é com ele vou lembrar uma história para você aqui sabe que o cara que peida no elevador e disfarça aquilo o cara é mau caráter é mau caráter não tem jeito não tem jeito cara as pessoas acham que é fácil eu cheguei no Espírito Santo em 1999 e eu passei 13 anos em cartaz no mesmo lugar fazendo show sexta e sábado lotado lotado esse cara começou a carreira dele lá junto com o grupo dele pegando a sobra do dia que ele não ia ele viajava estou indo fazer um show em São Paulo segura onda em final de semana podia comprar uma geladeira com cachê um pequeno detalhe deixa eu completar com todos os elementos que não dariam certo no Espírito Santo sim é isso que eu vou te falar agora o cara com chapéu de couro falando sotaques e trejeitos do interior do nordeste tudo para dar errado exatamente tudo para dar errado mas você sabe que eu mandei eu levei uma fita lá para o Cleiton ele ouvi a fita lá na rádio ele olhou e disse isso aqui não pega aqui em Vitória não aí eu digo por que? você é Nostradamus seu nome é Nostradamus está adivinhando as coisas é Profeta aí peguei e fui para a Tropicana Zé Roberto Mione ele olhou e disse Zé Rebeca é sábado a gente estreia isso era numa terça-feira isso de sábado a gente estreia eu comecei fazendo um programa de rádio lá cara no sábado não tinha telefonista não tinha prêmio não tinha nada eu levava um garçom do restaurante para atender o telefone e sorteava uma rapadura o cara que ganhava a rapadura que participava com o Tonho do Escuro no Ar e ganhava a rapadura e ia buscar na segunda-feira gastava 3 reais de passagem a rapadura custava 50 centavos era uma coisa louca a coisa quando tem que dar certo e aí 6 meses depois o Cleiton me chamou e eu fechei o negócio e fui trabalhar na Gazeta aí você deu uma chamada nele até hoje usou ele e se você parar para pensar o Cleiton é um cara extremamente competente exatamente não é meu amigo até hoje meu grande amigo é o problema às vezes de você não olhar o todo exato ele não teve a visão daquele momento mas depois ele percebeu que ele estava errado perdeu o bonde e foi correr lá no outro ponto na primeira vez eu trabalharia até de graça na Gazeta na segunda ele me pagou o que eu queria e eu ganhei muito dinheiro no rádio graças a Deus eu ganhei muito dinheiro hoje eu tenho muito um patrimônio que eu não imaginava que eu teria por conta do que eu ganhei de comunicação exatamente por conta da comunicação da rádio da época agora o empreendedorismo vem aí quando eu vim para o Espírito Santo eu já percebi que eu poderia fazer isso aqui no Espírito Santo não tinha ninguém que fazia eu digo eu vou fazer usei a minha via empreendedora eu era empreendedor eu tinha um negócio na Paraíba eu tinha 60 funcionários na minha empresa e eu larguei aquilo tudo e vim para cá para poder comprar o restaurante do meu primo e quando eu fui fazer os primeiros shows eu não tinha mídia ninguém me conhecia não tinha nada sabe o que eu fazia? eu ia nas mesas contava piada para o cliente vestido de garçom vestido de garçom eu trabalhava no domingo vestido de garçom para ajudar os garçom o trampo era ajudar mesmo ajudar os garçom não era um personagem não, não eu era garçom eu ia para a linha de frente porque eu lotava os dois restaurantes os dois salões de um restaurante eu botei 10 outdoor em Vitória troquei tudo em carne de sol que eu não tinha dinheiro para comprar os outdoor com o Maeli e com o Marcão da Ponto troquei tudo em carne de sol duas figuraças Marcão passou dois anos comendo carne de sol lá no restaurante tudo em permuta aí eu digo e os outdoor era assim uma parte do outdoor fazia onde fica a Paraíba? passou 5 dias assim 10 outdoor as pessoas as pessoas acham que eu sou burro que eu não sei onde fica a Paraíba 5 dias depois eu botei o resto do outdoor na Praia do Campo no Mister Picuí aí o restaurante lotou era isso que eu queria quando o restaurante lotou eu ia no cliente contava piada o cliente ria eu dizia mas bom não sou eu não bom é um cara que vem fazer um show aí sexta-feira que chama Tonho Escuro que eu trago lá da Paraíba toda sexta-feira aí você se travestia aí os caras reserva a mesa aí eu reservava a mesa já lotava o show sem ninguém me conhecer o cara aí assistia o show eu fazia o show de Tonho tirava a roupa do Tonho voltava na mesa de cara limpa e dizia e aí como é que foi o show? rapaz foi bom demais a gente procurou você você não estava aqui? muito doido isso era assim cara então quando eu conto essas passagens é para o cara entender assim cara é preciso ter essa via empreendedora e você tem muito isso eu te admiro para caramba por isso eu acho bacana isso quando eu vejo isso você tem que se arriscar você tem que se arriscar agora você não faz nada sozinho não não você não consegue aqui eu tenho uma equipe porque porra e uma equipe de primeira linha eu tive sempre eu tive sempre muitos muitos patroos que acreditaram em mim todos eles então assim me deram emissoras para montar Bandeirantes Record News duas emissoras que Rui Baromeu me deu para montar bicho você montar fazer eu não montei sozinho fiz parte de um grupo que montou aquele complexo cara é uma loucura nós tivemos eu tive a oportunidade assim Zé Dantas que é dono de uma universidade um cara olha dono também da Rádio Cidade na época quero fazer um programa Edu um programa de humor você quer fazer o que? eu quero fazer um pânico? faz o que você quiser cara o cara que vira para você faz o que você quiser e eu tenho tanto para gastar te dou tanto por mês a sua responsabilidade é muito grande você chamou esses malucos não eu chamei três caras que faziam um sucesso bacana na cidade no humor já estavam já estavam consagrados eu acho que nem consagrados mas já estavam já com a meia cortina aberta a gente deu a sorte que como não tinha nenhum grupo de stand-up a gente foi o primeiro toda a porta que a gente batia abria até a porta que a gente não bateu abriu para a gente aí eu precisava ao mesmo tempo eu pensei eu preciso criar eu não posso entregar um produto na mão de três caras só é muito pouco é muito risco então eu fui criando algumas coisas em torno um personagem velho uma jornalista competente que era a voz da credibilidade do negócio você tinha você tinha uma produção de duas pessoas para o rádio a gente tinha um programa de rádio de dez pessoas com todo mundo recebendo seu dinheirinho direitinho com eu tinha uma régua uma coisa que eu fiz questão de uma régua de comunicação então eu apertava o botão aqui e falava no seu ouvido eu falava no ouvido dele no ouvido do outro e falava assim calma rapaz você está falando muito menos e tinha o botão que você falava com todos ao mesmo tempo é e tinha o botão que eu falava então eu ia dominando a energia dessas pessoas e às vezes dominar essa energia requer um pouquinho de dedo duro mão pesada porque os caras são muito criativos falei porra cala a boca viado fica quieto aí agora porque agora não é você é ele que está deixa o cara fechar o raciocínio dele lá aí você puxava o assunto aqui era o tempo do cara acabar o raciocínio lá porque o cara se perdia e aí a gente conseguiu uma harmonia e eles foram pegando a coisa de uma forma rápida porque três vigorosos criadores com um cara que fazia a voz do velho Venâncio muito bem uma jornalista competente cara gente um operador de áudio ágil cheio de de efeitinho e o programa aconteceu era muito bom o programa o João Marques aqui era ouvinte o programa aconteceu de uma forma natural agora eles me davam muito trabalho eu saia de lá cansado eu fui lá da entrevista uma vez eu fui lá participei até eles entenderem algumas regras assim um fala outro fala primeiro a preocupação era eles se apresentarem um de cada vez para que isso isso era a forma do cara entender o seguinte é a vez dele falar ao invés de eu ficar quieto porque o maior barato da comunicação é você ouvir o mais difícil é você ouvir aquele mão de voz atropelada para concluir esse papo de empreendedorismo no meio artístico aí eu vou te falar uma coisa assim você falou de ter energia boa eu sempre fui assim eu sou amigo dos caras que tem energia boa sabe então por exemplo no Espírito Santo alemão do forró ele é um cara que tem assim essa veia empreendedora de forma fenomenal cara e logo quando a gente se conheceu a gente se identificou a gente tem uma amizade muito bonita por conta disso por conta dessa veia empreendedora mas por outro lado do lado do humor por exemplo quando eu comecei a estourar nacionalmente e cheguei na TV nacional e tal escolinha do Gugu escolinha do Gugu eu tive a oportunidade de trabalhar com meus ídolos as pessoas que eu assistia na televisão preta e branca lá no interior da Paraíba eu olhava para os caras estavam os caras do meu lado eu digo por Deus é muito bom comigo e eu trabalhei três anos ali com o Gugu que era um cara de uma assim de uma de uma amizade de uma verdade sabe de um cara de uma vamos dizer de uma bondade que eu nunca conheci na minha vida ele era maravilhoso demais e assim foi um momento maravilhoso e nesse momento até quando eu saí para poder ir para a escolinha por exemplo eu trabalhava na Gazeta eu fazia o programa lá depois do que era o Conexão Geral que era depois do Fantástico e o o diretor lá na época me chamou o Ricardo o Ricardo que era o Ricardo Magrinho lá que está no Rio está na Globo hoje o Ricardo me chamou você vai ter que sair eu digo é cara a Record não permite e tal e aí eu digo cara eu vou indicar os meninos do Conexão os meninos para ir para a Conexão aí o Fábio foi lá com o Vitinho e fizeram durante algum tempo até o programa acabar eles fizeram lá então quer dizer eu nunca tive essa coisa é para mim sou eu eu tenho que tomar conta eu tenho que não eu sempre abri o espaço para todo mundo sabe o palco do Mijipicuí foi um palco que surgiram vários artistas surgiram vários artistas inclusive para finalizar essa história tem a história de um artista capixaba humorista Fábio sabe essa história que fez a mesma coisa que o teu o teu músico aí fez o cara começou tem um trio outro grupo de stand-up aqui que começaram aí levaram lá para o meu escritório a gente queria que você empresariasse a gente aí eu tinha uma menina que trabalhava comigo no escritório que era quem cuidava da minha carreira eu digo não a Bruna vai vender aí os teus shows e tal show que eu não puder fazer a gente vende o teu aí era um evento para sacavar o cante ainda me lembro e aí a Bruna vendeu o show cachê de mil e quinhentos reais naquela época que eu não vendia por esse valor e aí a Bruna não vou vender os medinhos do stand-up vendeu aí o cara me ligou rapaz os caras são bons de que são e tinha um cara um imitador que era muito bom né Fábio eu gostava do moleque pra caramba e aí eu digo não eu garanti que os caras eram bons e fui embora fazer outro show do outro cante e eles foram fazer e era o dia do lançamento do meu livro lá no Shop Vitória Saraiva Saraiva aí eu tô lá lançando o livro todo mundo lá e tal chega o imitador eu digo mas você não tava no show no show não era hoje aí ele disse não que show aí eu digo porra peraí aí eu fiquei na minha né eu digo não tá bom depois a gente fala quando foi no outro dia eu liguei pros caras eu digo mas você não levaram o menino não o imitador não não porra a gente foi só nós dois e tal e não sei o que eu digo mas irmão eu vendi vocês com um cara porque eu garanti inclusive por conta do cara e o cara tinha um imitador não e o cara da saca valcante me ligou no outro dia reclamando que era uma merda que não foi bom que não sei o que e tal você lembra dessa história mas deixa eu te falar só pra finalizar rapaz eu digo chamei os caras dei um esporro nos caras velho eu digo mas irmão não quero vocês aqui no meu escritório não esse tipo de negócio eu não faço porque é pra vocês ganharem mais dinheiro vocês abrirem o mundo do cara que é o melhor do grupo e esse cara ficou tão decepcionado com isso que ele abandonou o humor e um desses dois que fizeram o show hoje é um humorista capixaba que está estourando nacionalmente mas que eu não tenho uma relação com ele próxima eu respeito gosto e tal admiro mas não tenho uma relação próxima de amizade como eu tenho com o Fábio por exemplo por conta disso por conta desse desvio de caráter que eu acho uma merda sabe você é a mesma coisa do teu músico lá pra mim cara é uma coisa assim ele não sabe quanto ele perdeu quando o dinheiro chega antes do que a arte a coisa complica é isso aí pra mim essa frase pagou a entrevista aqui não mas tem as perguntas da internet ainda agora vamos para as perguntas a Muniquete está ali porque a gente colocou lá no meu perfil e no do Fábio e no Felizólogos no Instagram façam perguntas ao Edu Henning mandem perguntas para o Edu Henning e a Muniquete é que vai fazer essas perguntas Edu qual foi a live que foi mais difícil de agendar e qual foi a que mais te surpreendeu Maria Eduarda Vila Velha ô Maria Eduarda acho que algumas primeiro que agendar uma live com antecedência é sempre complicado porque você primeiro você quer se superar cada vez mais procurar gente interessante gente famosa é difícil dizer para você qual foi a mais difícil de Vanderleia me deu trabalho mas não porque ela não quisesse fazer porque eu tive dificuldade de chegar até ela eu tinha o telefone velho dela e não funcionava e eu e aí eu pensei como é que eu vou chegar em Vanderleia Rony Bom aí liguei para o um adendo aqui Rony Bom um dos caras mais gentis que eu conheci na minha vida cara é impressionante respeitoso aí expliquei e ele me passou o telefone primeiro conversou com ela e e ela uma duas três quatro vezes não conseguia fazer terminada a entrevista eu recebi um whatsapp da filha dela que foi a melhor entrevista que ela viu da mãe e aí a mãe vira e fala assim pena que eu demorei tanto para te dar a entrevista então esses retornos representam muito muito mais do que você esquece a dificuldade agora Fernando Mendes que foi um cantor extremamente popular no Brasil nos anos 70 e 80 doido doido eu vi o Fernando Mendes demais foi terrivelmente difícil porque tecnicamente ele foi muito complicado ele mora no interior de Minas então a conexão difícil eu falava A ele ouvia B então tive uma certa dificuldade técnica esses talvez foram agora Samuel Rosa sei lá um monte de gente importante que foi dar um trabalho mas dar um trabalho porque é correria deles é a correria deles mas você falava do Fernando Mendes Fernando Mendes ele teve uma carreira uma obra incrível mas ele tem um vacilo muito grande que foi na história da menina da cadeira de rodas porque ele chega lá na música ele conta a história que se apaixonou pela menina da cadeira de rodas aquela menina era a felicidade que eu tanto sonhei mas eu não tive coragem o meu grande amor e agora por onde ela anda eu não sei ela não anda eu acho que foi uma mancada verdade verdade desnecessária vamos lá é um doente vamos lá Edu temos outra pergunta aqui Edu fui seu aluno no curso de radialismo quais são as três características que um radialista precisa de ter José Pimentel de Vitória Espírito Santo rapaz eu fui professor não sei se vocês sabem disso eu fui professor de escola técnica de cursos de radialismo de televisão tive alunos Jário Maia foi aluno dele inclusive foi aprovado hoje quem eu considero o melhor apresentador dessa geração de apresentadores da televisão de Vitória que é o Mário Bonella foi meu aluno entendeu mas depois de ser meu aluno ele foi meu produtor você sabe que eu tenho uma foto de Mário Bonella de cueca de calcinha na realidade no meu show ele foi no meu show eu botei uma calcinha nele aí eu estava mexendo esses dias agora da pandemia nas fotos e achei aí mandei para o Carlos Gonzaga eu estava sem o telefone do Mário mandei para o Carlos Carlos mostra para ele e diga que se eu quiser acabar com a carreira do jornalista eu acabo hoje aí o Carlos mostrou para ele ele mandou um whatsapp seu filho de uma égua apaga essa foto pelo amor de Deus então dá um abraço para o Mário a pergunta é quais são as qualidades as três características que um radialista precisa de ter eu ainda acho que precisa ter voz esse é o primeiro ponto a nova 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 a desprendida leve solta mas quando eu falo precisa ter voz ele não precisa ter voz impostada precisa ter voz convincente não precisa ser o vozeirão do Cid Moreira mas ele precisa falar e eu acreditar ele contar uma história e eu me prender a forma que ele está contando a história e não ficar preso assim ih, olha só fala manso ih, ih gagueja ih, fala muito ô bicho ô bicho e aí tá aí legal, bacana então falar de uma forma que seja mais natural possível mas que também que tenha personalidade mas que não seja coloquial a ponto de ser de trazer elementos que te desliguem tem gente eu não tô falando de fanho, gago nada disso não eu tô falando de gente que que estica muito que não tem uma voz é fácil você saber disso e agora como o jornalista do modo geral e aí eu tô na área do jornalismo acaba sendo multimídia ele por uma questão patronal ele acaba fazendo internet faz rádio faz o noticioso faz um monte de coisa ele não é um cara pra aquilo de repente ele é um sujeito com todos os dons possíveis pra escrever um texto maravilhosamente bem mas na hora que ele vai contar o que ele escreveu a voz não é boa e não é convincente e não fecha mas só que o mecanismo hoje da comunicação leva o cara a ser polivalente e nem todo mundo é Pelé no jogo tem o Clodoaldo tem o Piazza tem o Félix tem a turma de trás que o Pelé faz o gol de placa então esse jogo que precisa ser revisto pela comunicação esse é um ponto que me incomoda bastante quando eu ouço rádios e ouço comunicadores que a voz não me vende o peixe esse é o ponto as outras é saber ler saber escrever ouvir tudo não ter preconceito respeitar as pessoas ouvir as fontes ouvir os dois lados a comunicação de todos os caminhos tem dois lados as histórias que nós contamos hoje aqui tem dois lados tem o nosso lado e o lado de quem assistiu do outro quem participou da outra forma e eles talvez encontrem caminhos diferentes dos nossos cheguem até nos desmentir dizendo não foi bem assim não foi bem assim é o bem assim deles e aí vamos seguir é isso aí o papo está enriquecedor aqui hoje vamos lá na terceira pergunta aqui agora Edu você que esteve perto de Paul McCartney pode me dizer se é verdade que é boato que Paul McCartney morreu e o substituto é dublê Marcos Coutinho de Curitiba Paraná essa história é muito maluca nos anos 60 salvo engano 1966 um disc jockey começou a contar nos Estados Unidos histórias que Paul McCartney tinha morrido num acidente de carro e essa história virou e os caras acharam um monte de coincidência mas eles criaram uma coincidência mas por exemplo o lance dele está descalço fala que meu amigo olha só que lá na Inglaterra enterra os caras sem sapato vamos lá existe uma série de coisas que eles provocaram de sacanagem ah então o Paul McCartney já estava entrando na brincadeira todos eles entraram na brincadeira durante muito tempo mas aquela questão da capa de Aberroth ali atravessando a rua os quatro atravessando aquilo ali foi uma coincidência porque o nome daquele disco ia ser outro a ideia do disco a capa do disco era outra era uma fotografia no pé do Monte Everest um negócio que ia custar dias de viagem idas e cais eu vou tá doido que eu vou pra Everest ir na fotografia amanhã a gente tira aí na porta e foi uma foto assim a foto tem foram nove fotografias em dez minutos ou dez fotografias em nove minutos uma coisa assim tirada na porta é que virou aquela foto emblemática uma foto que aconteceu aí começam a encontrar as teorias da conspiração Paul McCartney está descalço então o povo siciliano o povo da Sicília era enterrado descalço por isso que eles estavam todos calçados só o Paul McCartney estava descalço então é ele que morreu está segurando o cigarro com a mão direita ele é canhoto o cigarro tinha que estar na mão esquerda e isso e aí começa e que eles foram alimentando agora vamos ser sinceros que se esse sujeito que está aí não é o Paul McCartney que nós conhecemos desde os anos 60 esse cara é muito bom é tão bom além de ser muito parecido com aquele Paul McCartney o cara é um exímio compositor um ótimo cantor um excelente contrabaixista e que segurou essa mentira até lá ah meu irmão é muito boa a pergunta tem pergunta? tem mais duas perguntas ainda Edu no projeto sócio de carteirinha do clube Big Beatles existe algum artista que você convidou mais de uma vez e o artista recusou? Ana Júlia Cachoeiro do Espírito Santo olha só o projeto sócio de carteirinha para quem não sabe acontece uma vez por mês no teatro da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo a banda Clube Big Beatles recebe um convidado mensalmente para cantar e tocar Beatles com a gente esse embreão é que gerou o disco a ideia a concepção do disco Clube Big Beatles e seus sócios não são músicas gravadas no teatro não foram gravadas ao vivo e as três que foram gravadas ao vivo não foram gravadas dentro desse projeto foram gravadas em outros momentos e lógico que quando começa um projeto tem gente por exemplo Samuel Rosa Samuel Rosa acho que foram oito anos para conseguir trazer Samuel para participar do projeto topando querendo achando até porque é o seguinte vamos ser sinceros eu não tenho grana as pessoas vêm porque gostam dos Beatles gostam da gente gostam da história grana é muito pouca a grana que eles recebem é uma ajuda de custo então as vezes o cara o cara assim Edu estou doido para ir mas olha eu estou com a turnê nova que vai durar dois anos eu estou com um show novo que vai durar então o cara não vem não é porque não é pelo dinheiro se você me convidasse eu só ia se fosse três mil reais aí então eu não tive nenhum que eu tive um cara que disse que eu não não vou cantar Beatles com você não Agnaldo Timóteo sempre ele Agnaldo Timóteo não vou cantar Beatles com você não garotinho olha menino eu não vou cantar Beatles menino foi o cara que disse que não e a gente é amigo ele ficou amigo conversava fiado entendeu mas o Samuel Rosa que você aceitou tem uma história que me contaram uma vez que quando ele fez o ensaio contigo lá na passagem de som um dia antes uma coisa assim ele saiu dali e foi para a rua da lama tomar uma cerveja bem possível e os caras falaram caralho bicho eu estou aqui na rua da lama está Samuel Rosa aqui na abertura os caras acharam o maior improvável o cara na quarta-feira na abertura aí eu liguei o fato não cara ele está aí por causa do clube Big Beatles não, mas a maioria a maioria gosta primeiro o seguinte vamos ser sinceros o que a gente faz com o projeto que o cara vai cantar Beatles ele sai da caixinha dele ele sai do quadrado dele e vai participar de um disco de um projeto no caso de um show fazendo algo completamente diferente do que ele faz tradicionalmente e aí ele ele fica nervoso ele treme treme de passar mal de ter diarreia eu cansei de ir para Camarim com grandes nomes da música brasileira e falei assim calma companheiro é uma distração é uma brincadeira não Edu é uma responsabilidade muito grande tocar Beatles com vocês isso é coisa e eu estou falando de gente que tinha 3, 4, 5 Grammys gente com com 8 milhões de discos vendidos que você ao tirá-los do processo da caixinha deles ah meu amigo o cara fica frágil porque o repertório dele é aquele universo de 40 músicas aos últimos 10 anos aí quando você tira o cara do feijão com o arroz dele ele sente tem mais um aí? tem mais um aqui Edu trabalhei contigo na TV Gazeta lembro que você era campeão de cartas da emissora como foi ser Rodrigo Hilbert Capixaba? pedi para não falar o nome porque senão você ia sacanear muito como é que é o final da pergunta? como você se sente sendo o Rodrigo Hilbert Capixaba Rodrigo Hilbert cozinheiro cara apresentador cara faz tudo homem perfeito a minha mulher fala isso para mim ela fala que você é homem perfeito? perfeito ela tem problema ultimamente nos últimos meses na minha casa eu me auto apelidei de estrela cadente porque toda vez que a minha mulher me vê ela faz um pedido cara vai limpar vai puxar vai lavar vai varrer é um negócio muito doido eu não me dei esse apelido mas é verdade lá em casa eu virei a estrela cadente minha mulher me vê após um pedido pega roupa suja lava não sei o que estica não sei o que olha eu realmente tive grandes tudo que eu fiz na minha vida e foram várias coisas as pessoas chamam assim você é multimídia não eu tenho multidívidas então você fala assim você quer fazer o que? o que você está precisando? eu faço entendeu? eu nunca disse não faço nunca disse não faço para nada e coisas complicadíssimas na minha vida em que eu fui fazer o melhor possível lá na Gazeta por exemplo que eu passei a minha vida boa parte da minha vida ali dentro eu entrei lá como auxiliar de sonoplastia e me afastei de lá como âncora do telejornal fui de tudo um pouco lá dentro promoção eventos rádio mas você acha que você saiu do telejornal porque você perdeu o cabelo? eu me lembro muito claramente quando a TV Globo me chamou para ir para o Fantástico que duas pessoas vieram em uma sala e eu estava dentro dessa sala com hábito checker e eu fui chamado para fazer um quadro no Fantástico que depois Maurício Cobrus fez Rodando o Brasil Todo aquele quadro eu fui chamado por eles e e eu disse não não vale a pena eu sair da minha cidade para passar seis dias fora para passar dois dias dentro isso não não é isso que eu quero para mim nunca me arrependi por isso me arrependi de ter sido chamado para a TV Monte Carlo e ter dito não vou ali eu me arrependi eu podia ter passado dois anos na TV Monte Carlo que era do Belosconi e do Marinho e eu podia ter ficado ali um tempo também foi mas quando eu comecei para a televisão para o vídeo um colega de trabalho disse que eu não daria certo no vídeo porque eu não fazia parte do padrão global eu era desajeitado magricelo barba mal feita cabelo que eu ainda tinha o resto que me restava muito ruim e eu não ia fazer sucesso na televisão nunca nunca ia fazer sucesso eu ouvi isso de pessoa do meu lado então passei dois anos aprendendo a fazer televisão na frente passei dois anos só aparecendo o braço fazia entrevista e um dia Roberto Carlos veio à vitória com o show Emoções que ele vinha com o avião marcado para chegar às sete da manhã no aeroporto Eurico Sales e eu fui para lá eu fazia tudo na televisão tinha dois anos que eu fazia reportagens para o telejornal que não aparecia a minha cara e eu fui cheguei às seis horas da manhã Roberto Carlos chegou um pouco atrasado cinco da tarde e eu fiquei das seis da manhã às cinco da tarde sentado num banco esperando Roberto Carlos o cinegrafista foi trocado porque ele tinha um horário para ir embora e eu fiquei lá sentado fiz uma pequena amizade com as relações públicas dele naquele momento só que a gente conhecia nessa época era recepcionista do motel quando você ia pagar o motel que você botava a mão uma pessoa chamada Ivone Cassu que era o braço direito do Roberto Carlos com a imprensa caiu nas minhas graças eu caí nas graças dela e a gente ficava conversando a tarde toda quando o avião do Roberto Carlos chegou Roberto Carlos falou que não atendia ninguém e tinha uma turma boa para atender o Roberto Carlos ela subiu e voltou ele vai atender só você e eu subi para fazer por que só você? porque eu estava ali desde cedo essa informação foi passada para ele que ele ficou penalizado de um cara que estava lá desde seis horas da manhã e ele estava atrasado e legal e ele me deu uma puta de uma entrevista em que ele ficou emocionado na entrevista e que a gente falou sobre tudo um pouco inclusive o fato dele que ele gostava muito de ir ao cinema e que ele tinha um trauma uma chateação que ele para entrar no cinema ele tinha que entrar quando o filme não tinha videocassete não tinha essas coisas quando o filme começava e tinha que sair ele nunca sabia como era o começo do filme e o final do filme e aí eu encerrei eu encerrei o telejornal o segunda edição naquele dia com a matéria minha no dia seguinte eu fui contratado o cara feio desajeitado sem nenhum padrão global foi contratado porque era persistente estava interessado em acertar e fazer direito e aí duas pessoas me contrataram Johnny Mary e Vladimir Godoy me contrataram porque eu era um cara que estava ali tentando há dois anos e em menos de um mês eu estava fazendo matéria para o Fantástico com Gilberto Gil e a minha vida foi nos trancos e barrancos acertando e errando e a gente pode conseguir tudo na vida tudo a gente pode conseguir se você quiser achar que pode e se você acreditar em você cara se você acreditar em você ninguém te derruba é isso aí é isso aí eu tenho o que falar a gente chegando aqui no final bateu o recorde de tempo aqui essa entrevista de papo com o Edu eu sabia que ia ser assim porque o papo é muito bom aí eu queria fazer uma pergunta final para você respeito antes do Fábio fazer a dele sinta-se à vontade agora você chamou uma resposta para você Fábio morre de medo de você você sabe disso chamou uma resposta para você que eu até fiquei assustado aqui para você depois de tudo isso cara que você passou na tua vida tudo que você batalhou para conquistar o que você conquistou e ser o cara respeitado que você é no estado que você mora e que você abraça como seu e que te abraçou também como filho desse estado o que é felicidade para você o que você trouxe de felicidade e o que a felicidade foi importante na tua vida durante esse período a felicidade aconteceu ontem comigo ontem ontem em plena pandemia dentro da minha casa ficou um clima pesado porque a gente está cansado todos nós estamos cansados estamos desgastados emocionalmente todos nós e eu senti que a pessoa que é mais importante na minha vida que é a minha mulher com a segunda pessoa mais importante da minha vida que é a minha filha precisavam ontem sair para ver o mundo vamos pegar a estrada e vamos ver o mundo e a gente almoçou eu e minha mulher e minha filha no porta-mala do meu carro com três marmitas compradas num cara em Domingos Martins que vende ali no cantinho isso é felicidade não tem o que dizer a felicidade é você poder estar próximo perto daquelas pessoas que te entendam que te entendem como ser humano porque você é um ser humano cheio de problema eu também ele também ela todos nós quem fica do nosso lado cara no dia a dia aguentando como nós somos chatos e não é nós artistas nós jornalistas nós radios nós humanos somos muito chatos então a gente tem que ter amor a essas pessoas e respeito a essas pessoas então pequenas coisas acho que essa pandemia serve muito para que a gente avalie isso restaurante é importante para você cara a gente conversou sobre isso a roupa nova é importante para você o importante é você acordar de manhã e saber que a sua filha está com saúde no quarto do lado que os seus amados as pessoas em torno de você estão felizes e saudáveis ponto final cara não tem grana não tem e se você tiver grana isso não tem valor nenhum agora sensacional acho que essa pandemia tem para nos equilibrar pegar uma carona nessa pergunta ainda dentro dessa história para a gente fechar o Rossini o Rossini escolheu ter filho muito cedo o filho dele é quase da idade dele praticamente os dois dividem até a mesma tintura de cabelo é fato pior que é verdade e você escolheu ter uma filha mais como você já era um homem experiente sua filha tem quantos anos 12 vai fazer 13 agora na época da rádio ele estava vivendo a primeira experiência com a filha o meu mais velho tem 30 o que eu quero te saber é o seguinte o que que ser pai com maturidade o que que essa filha ensinou para você nesse período da vida ótima pergunta primeiro eu vou te responder da seguinte forma eu não escolhi ser pai com a idade que eu fui pai a vida me deu essa oportunidade é uma diferença estúpida hoje eu sou mais imaturo do que minha filha eu sou um cara que corro atrás da minha filha como fada dou porrada recebo porrada baixo calça aqui é é a a minha energia uma pessoa de com a beleza interior sabe um ser humano uma menina tão bonita fisicamente e e emocionalmente muito parecida com a mãe sabe você conhece você sabe muito bem claramente do que eu estou falando então eu acho que eu fui foi o maior presente que eu podia ter recebido na vida foi a chegada na minha vida de Cloé minha filha é um presente dos deuses cara porque ela tem me ensinado a cada instante tanta coisa nova sabe tanta alegria tanta energia em que você lógico que na minha vida no momento que eu tenho de idade de profissão é tão revigorante você receber a oportunidade de conviver com a criança e ver ela crescer porque eu pareço que tem 20 entendeu então eu acho que eu sou feliz felizardo é isso acho que não podia ser um nome melhor entendeu que a ideia do programa é essa é para ser feliz logo logo cara muito bom Edu a gente queria aqui agradecer a tua presença queria agradecer os nossos parceiros que inclusive compõem a mesa aqui o pessoal da panificadora aqui que mandou esses esses pães maravilhosos aqui da Moriá padaria e confeitaria mandou esses pães gostosos mesmo gostosos demais eu estou fazendo uma ramitinha para levar para casa o pessoal do Café Cafuso que sempre está com a gente mandar um abraço aí para o pessoal do Café Cafuso e o pessoal Davi Lidevan que também manda vinho porque sabe que eu tomo vinho às vezes o convidado não toma porque você não quis tomar mas eu sei que você gosta de vinho eu nunca bebi você nunca bebeu Edu? eu nunca bebi nunca fumei nunca cheirei nunca joguei eu só bebo vinho porque Jesus bebia você também não bebia você também não bebia muito vinho a única bebida que eu bebia é vinho o cara diz mas por que? o evangélico mas você você bebe vinho eu digo bebo Jesus não bebia eu nunca bebi porque Jesus bebia se ele não bebia eu também não bebia não então pessoal da Davi Lidevan muito obrigado obrigado a você que acompanhou a gente segue a gente aí nas redes sociais né arroba Felizólogos arroba dos coros no YouTube também se você estiver ouvindo pelas plataformas de áudio a sua plataforma favorita o podcast está só aí em áudio e você já pode se inscrever lá no podcast Felizólogos tá certo? se inscreve lá também segue a gente aproveita que está no Spotify e ouve o disco Clube Big Beatles se você já está aqui no Spotify aqui já aproveita Clube Big Beatles e ser sócio Edu obrigado meu irmão obrigado meu irmão muito obrigado honrado pra caramba porque eu tenho uma admiração por vocês muito grande e sei de como vocês fazem as coisas bem feitas eu acho que esse é o grande diferencial quando você faz com amor com carinho com dedicação você ganha a projeção necessária e o respeito pra que possa continuar sempre fazendo coisas dessa forma parabéns mesmo muito legal até a pegadinha que a gente não agradecer agradecer a oportunidade não a oportunidade é o troco pra aquele safado de Pedro Manso muito bom valeu Edu Henning valeu gente obrigado semana que vem tem mais